Oba, oba, galera! É um prazer ter todos vocês mais uma vez em volta da nossa fogueira. Eu não vou conseguir fazer a parada com esse maluco me olhando aqui hoje. Mas hoje é um dia bem especial porque acho que todos são, mas cada um com a sua diferença. Hoje a gente traz aqui no Storycast um cara que eu gosto pra caramba. Infelizmente ou felizmente a gente não tá sempre junto. Infelizmente porque mais do cotidiano a gente tá sempre trocando. Mas felizmente também porque quando a gente se vê, o reencontro é sempre muito marcante. A gente tá sempre muito feliz quando tá junto. E eu fico feliz hoje de poder receber aqui no Storycast esse meu parceiro. Mas antes disso, eu quero pedir pra você deixar teu like, clicar no sininho pra ativar as notificações, compartilhar. Pra que o algoritmo entenda cada vez mais a relevância. Não só do conteúdo que a gente tem aqui, do que a gente traz pra você. Mas das pessoas que doam o seu tempo, que doam um pedacinho da sua vida pra estar aqui compartilhando um pouquinho de suas experiências com vocês pra poder fazer a vida de vocês um pouquinho melhor. Falou? E pra tu que tá chegando aqui agora, eu sou o Fernandão, capitão do Storycast. E eu, Anselmo Paiva, atendente do Podcast. Fui bem, né? Estou rindo aqui porque ele não conhecia esse teu lado, né? Tu viu o bicho que se transformou? Você me respeitou aquele monte de livro que eu li. Hoje eu vou ter que ser sincero, eu tenho que respeitar ele. Aquele bando de livro, eu acho que foi à toa que eu... É, tá certo. É bobo estar lendo esse livro pra quê, macho, né? Mas, gente, acho que é redundante eu dizer o quanto eu gosto desse moleque. Ele sabe disso. E a gente tem o prazer de receber aqui hoje no Storycast. Eu falo o nome todo, nem sabia o que o nome dele... Eu sabia que o nome dele era esse mesmo. Jônatas Domingos. Jônatas Domingos, pra você que não sabe, ele é o Jônatas. Foi capitão do Flamengo, campeão da Copa do Brasil em 2006. Eu tava lá presente e vi a oportunidade de dividir com ele essa emoção de ser campeão. A gente tem o prazer de receber esse cara aqui. Que, cara, acho que eu não tenho, não. Acho que é o único amigo que eu tenho que tem gol em final de campeonato europeu, pô. É! Eu mandei essa moral pra você! Tá certo, tá certo. Obrigado pela presença, Tavião. Obrigado que agradeço, cara. Eu tô muito feliz de estar aqui, viu? Eu sei a dificuldade que é pra você dar entrevista. Eu sei a dificuldade que é pra você falar com as pessoas. Eu conheço você há muitos anos. Não, eu vou ser sincero. Vim pela gratidão que eu tenho com você. Porque coragem eu não tenho, não, divino. É, eu já sei. Eu lembro dos problemas que tu já teve por causa disso. Que é uma... É uma... É uma coisa que é sua. Você não gosta. Faz parte da sua identidade, né? Não é, não? É, eu, assim, sempre tentei lidar com isso, mas nunca consegui. Mas, enfim, eu precisava, em alguns momentos, dar algumas entrevistas, né? Porque você tá nesse mundo, você tem que colocar algumas coisas pra fora. Porque eu tive muitos problemas em relação a isso. Porque acontecia algumas coisas dentro do vestiário, dentro de campo, e às vezes as pessoas não conseguiam entender. Só escutavam um lado. E eu não colocava o meu lado pra fora. Enfim, mas aí, aos poucos, hoje, com 41 anos, depois eu acho que eu consegui entender que faz parte. Tem que colocar algumas coisas pras pessoas entenderem um pouco melhor e me conhecerem um pouco mais. E a galera vai te conhecer agora. Vai saber que você jogava mais ou menos. Você jogava... Eu jogava muito mais do que pensava. Pô, galera, assim, é muito legal poder ter o Jantas aqui. E, maluco, vamos começar a falar um pouquinho de futebol. Essa final do Fluminense aí, o que é que tu acha do jeito que o Dini joga? Tu gosta desse jeitinho que ele gosta aí? Que ele joga, que traz todo mundo? Se fosse você pra começar o jogo ali, garoto. Eu gosto. Eu acho que é um futebol que sempre sou apaixonado. Toque de bola, pós-tebola. A oportunidade que eu tive de falar com ele esse ano, quando ele foi jogar quando Fortaleza. Ah, tu foi lá? Fui lá no hotel, falei com ele e tal. Tu tava no profissional quando ele tava lá? Sim, tava, joguei com ele, joguei com ele. Tava lá em 2013, né? Tava lá e... Joguei com ele. Verdade. Então, eu tô muito feliz com a história que ele tá construindo como treinador. Acho que é um cara que merece. Não, maneiro. Não, também gosto. Eu acho. Mas vão colocar, porque levou de quatro, né? Do Manchester City. Mas tem que entender que o outro lado... Não. É uma coisa absurda. Mas tem que... Eu acho que o time do Fluminense tá de parabéns. Fez o que... Fez o que podia... Sabe quantos caras já gastaram em seis anos? Mais de um bilhão. Sabia disso? Manchester City. O City. Só na era guardiola. É, mas é outra realidade, né? Outros valores, outra não dá pra comparar. É o tostão contra o milhão. Ponto. Poderia acontecer do Fluminense ganhar? Poderia. Mas ia ser uma aberração. Infelizmente. É isso aí. Entendeu? Mas o Manchester City em campo... A qualidade daquele time não existe. A postura, o comportamento... O zagueiro... O zagueiro... Pensei a eu, né, João? Tá ali jogando, né? Não, a conversa tá indo pro outro lado já. Porque não tem como. Não existe comparação. Não existe. Não existe. Você tinha que tocar a bola pro lado o mais rápido possível. Porque senão era um contra-ataque. Ai, safado. Mas, irmão, me fala aqui. Conta um pouquinho da tua história, pô. A gente sabia. Como é que tu chegou no Flamengo? Você é natural de onde? Pô, conta um pouquinho pra galera aqui. Sou de Fortaleza, né? Capital do Ceará. E eu tive a oportunidade de jogar contra o Flamengo numa equipe chamada Tombense. Sim. E aí joguei contra o Flamengo e fui bem. E o Flamengo me fez a proposta pra poder fazer uma avaliação. Que ano foi isso? 2001. 2001? 2001. Meio de 2001. Mas antes do... Porque o Tombense era do... Eu joguei no time Iumas, lá em Goiás. Ah, então você tava no Iumas... Aí retornei pra minha cidade. E aí apareceu a oportunidade de poder ir pro Tombense. Pô, engraçado. E tu não jogou no Ceará, no Fortaleza? Não, não joguei, não. Joguei numa equipezinha chamada, uma escolinha, né? O Atlético Cearense. Mas no Fortaleza Ceará eu não joguei. Caraca, que engraçado isso, né? Pô, tu foi pro Iumas em Goiás. É, uma cidadezinha, 70 quilômetros de Goiânia. Aí assinei contra o profissional lá, porque eu cheguei com 17 anos, já tive uma participação na segunda divisão, lá do Goiânia. Retornei, porque as coisas lá não caminhou muito bem. E aí fui pro Tombense, tive essa oportunidade de jogar uma competição, que era a Taça Rio. Ah, a Taça Rio em Vassouras? Não, era os dois estados, em Minas e no Rio. Ah, tá. A Taça Rio, mas usava a Muriá, é, além de Paraíba, essa cidade próxima. Até porque é Caminho ali, né? É, Caminho. E aí joguei bem contra o Flamengo, e aí me fizeram proposta pra poder vir. E aí... No junho, né, já, né? Juniores, em 2001. Caraca. Era o segundo ano de juniores. Segundo ano de juniores. Porra, que maneiro. Isso é legal, porque quando tu tava na Tombense, a Tombense já era do Eduardo Duran? Sim, era do Eduardo Duran. Alguém deve ter visto você no Iumas e ter... Pra te levar pra lá, né? Pra você ter... Não. Sabe quem te viu? Quem te levou pra Tombense? O dono do clube lá de Iumas, que é o Gilmar Pessoa, que é irmão do Idemar, que jogou Fluminense. Isso. Então ele tinha um jogador no Botafogo, veio ao Rio visitar esse jogador e conheceu o Eduardo Duran, e assim... Entendi. Teve o Eduardo Duran, não, eu... Tem um volante marcador lá no Ceará, que ele é bom... Isso aí, eu não pegava nem o voo, eu não pegava. Eu disse esse negócio desse. Nessa época, tinha medo de avião? Não. Não tinha, não tinha, não tinha. Olha, pra tu ver como é que é, uma parada diferente. Ah, não é, não é... A parada não veio desde... Não. Não, de moleque. Foi quando eu comecei a jogar, quando eu comecei a... Foi algumas situações que eu passei no avião aqui aí, que gerou... Passou um sufoco aí? Passei. Mudou tudo. Qual foi a... O primeiro foi esse. Foi esse. Ah, foi por minha culpa, então. Fernando não ficou zoando comigo, porque... Ah, então é ele que botou esse medo em você? Ou seja, tem que ser muito amor. Isso é bullying, né? Mas nessa época não existe ninguém sabia o que era. Se tivesse bullying, ele ia ser preso. Ele fazia bullying com o quê? Com todo mundo, pô. É, é. Ele é abusado. Ele fazia bullying comigo, pô. Fazia bullying comigo com o Felipe. O que eu não consegui brincar foi o... O Ruanzinho, lateral. O Ruanzinho. Que ali, eu vou dizer, era absurdo. Que bicho rabugento. Jato, rabugento. Jato, brincadeira. Não, tá bom. Aí eu não tocava a bola dele no treinamento, ele começava a dar dor e eu disse, eu vou dar a bola em você, agora você tem que deixar eu falar o que eu quero. Uma troca, né? Uma troca. Porra. Ele queria a bola. Eu sabia que ele ia pedir a bola. Eu queria brincar. Eu jogando no meio, eu tinha que dar a bola. Só dava no Léo Moura. Aí ele... Ali você... Os dois eram do mesmo empresário, né? Era. Não, não importava nada. Os dois não, né? O Léo Moura? Não, metade do time. Era do mesmo empresário. Se não fosse o tipo... O Moura, Getúlio, Diego, Ibsen. Você, Ibsen. Vamos lá, mais gente. Tinha, tinha. O Eduardo Moura. Tinha mais. Só faltava ser o treinador. E a galera da mesma geração, pô. 8'2", 8'3". Era. Essa geração aí. Você, Ibsen. O Ibsen, 8'3". Só o Léo e o Juan, que não, que eram de fora, mas quem era da casa? Essa geração. É, praticamente a base que subiu. Vinícius Pacheco. Vinícius Pacheco. Vinícius Pacheco. Mó galera, todo mundo dele. Era. Todo mundo dele. O Getúlio era dele também? O Getúlio também era dele. O Ilso, goleiro. O Ilso, pô. O Ilso, são goleiro. O Ilso, são goleiro. Os três goleiros. Teve uma época que era Ilso, o G Diego, ele é titular, o Getúlio. E o Ilso, o terceiro. Os três goleiros do... Você entrou no lugar dele no Botafogo, ele foi para o Flamengo. Ele era apaixonado pelo Botafogo. Conta a história do Botafogo para ele. Ele estava comandando o Botafogo. Conta direito. Quanto quieto, conta. Eu sei, eu entendi. Entendeu? Entendi, mas fala. Então, ele estava comandando o Botafogo. E isso gerou um certo incômodo. Aí, o pessoal pediu para eu começar a pegar alguns jogadores do Botafogo. E aí, foi a senha para ele sair do Botafogo e para o Flamengo. Aí, ele pegou só esse guerreirinho do Flamengo aí. Entendeu? Aí, ele falou assim, brigatão, Céu. Puta, ele ficava no Botafogo e eu vim para o Flamengo. É grato, Céu, até mesmo. É, pô. Que ali foi o Léo Moura. Todo mundo, pô. Todo mundo, assim. Ele é muito competente. Ele tinha uma coisa que ficava... Obina. Não, Obina, não. Não, Obina, não. Ele gosta de ver jogo. Ele tem prazer. Independente se tem atleta dele ou não. Eu só consigo ver jogo se eu tiver um atleta jogando. Ou no banco para entrar. Aí, eu assisto com o maior prazer. Fora disso, eu vou fazer qualquer outra coisa, menos ver jogo. Ele não. Ele assistia. E ele assistia jogo de Série D, Série C, Série B. Assistia a porra toda. E quando você ia falar de um jogador com ele, ele falava, porra, eu tô com um volante bom pra caramba que tá na Série D. Só pode ser o fulano, o Beltrano. Ele já sabia os melhores. Ele já sabia. Eu falei, mas como é que tu sabe? Eu vejo o jogo, porra. Eu não tenho nada pra fazer. Porque ele só ia dormir, sei lá, duas, três horas da manhã. E acordava, nove, dez horas. Por isso que ele é o jogo. Qualquer jogador que falasse pra ele, ele já tinha uma noção. Quem tava vendo o melhor momento pra poder... Mas por isso que ele é o... E aí ele pegou um montão de gente aí. Por isso que ele é o pico. Não, ele foi muito jogador. Tinha o Diego Souza também, que foi em 2005 lá no Flamengo. Dele também. Tinha uma galera. O Diego Souza teve em 2005. Foi, foi em 2005. Não foi? Foi, foi. Foi direto. Foi pro Flamengo. Foi pra Portugal. O Marcel foi lá. Foi lá. O cara viu o sinal. Dois bolinhos de bacalhau e voltou. Dois não, doze, né? Que ele tava... Bolinho de bacalhau e voltou. Mas ele teve vários jogadores ali, viu? Porra. E essa parada da Tombense pro Flamengo? Como é que foi pra tu fazer o teste? Não ia falar que tu jogava muito. Que era que porra nenhuma, não. Porque tu só jogava com o cara ruim. Vou dizer o que aconteceu, porque ele não tava lá, né? É, eu não tava lá mesmo, não, porra. Mas eu contei essa história a ele, mas eu vou repetir. Eu tava sendo campeão, mano. Quando tu chegou, eu tava sendo campeão no profissional. Me respeita. Campeão? É. Tira o título de eleito, eu só podo. O título que tem. Eu... Me deram 15 dias de avaliação. No quarto dia eu passei. É mesmo que tu morava lá no Morro da Rio? Não. Ali no São Conrado. Ah, já era São Conrado já, pô. Já era São Conrado. Se deu bem, pô. Me deram 15 dias de avaliação. No quarto dia eu tava num time já. Aí, Jorge Elal tava na beira do campo. Quem? Jorge Elal. Aí me chamou e disse, você é da onde? Não, eu sou do Ceará e tal. Não sei se você quer jogar aqui, né? Porque você já passou, pode ir. Aí eu saí do treinamento. Foi dessa forma. Quem era o treinador? Carlos César. Era o Carlos César o treinador? Carlos César, Carlos César. Que ele era o treinador da seleção. É isso, sub-20. Outro dois era a seleção. É Cacá, Júlio Bacic. Isso. Ele era o treinador da seleção. Adriano. Sub-20, pô. Mas quando tu chegou no Flamengo, o Adriano já... O imperador tinha saído já do Flamengo. Já tinha saído. Pra tu ver como o Adriano é precoce. O Adriano é da geração dele. Quando ele chegou, no segundo ano de junho, o Adriano já tinha ido embora. Em 2000, já tinha saído. Já tinha ido embora pra Itália, não foi? Já estava na Itália. Já estava na Itália. O Adriano saiu em 2001, pô. Saiu em 2001. Acho que foi depois do Carioca. Depois do Carioca, do tribo. Ele fez aquele gol contra o São Paulo. São Paulo? Isso foi em 2000. Isso foi um ano antes. Ah, então em 2000 ele só concretizou mesmo. Em 2001, ele estava no grupo lá, campeão carioca. Antes da gente ir pra Copa dos Campeões, ele já meteu o pé. Aquele golzinho do Pet. Aquele gol do Pet lá. Estava lá. Tu estava vendo o jogo no Maracanã? Não, não. Estava no Ceará. Estava no Ceará. Estava na terrinha. Estava na... Tu não estava fazendo teste do Flamengo em 2001? Em 2001 eu cheguei no meio do ano. Ah, chegou no meio do ano? Foi. Aí a competição, quando eu fui pro Tom Benz, foi ali... Entendi. Em março. Quem era o time do Flamengo naquela época? Tinha o Jean, atacante. Jeanzinho. Também era do Eduardo. É, é, do Eduardo. Diego Leiro, André Bahia. Bahia. Murilo. Bahia era do Eduardo. Felipe Melo. Uma geração boa do Flamengo. Isso. Lá atrás, esquerda, o Anderson. O Anderson com o Cocô. Colocasse um cone pra ele passar, ele derrubava. Ele conseguia passar pelo cone. Cocô, Cocô. O Anderson com o Cocô. Porra, time bom, cara. Eu acho que o Henrique era o zagueiro, o Henrique. O Henrique, Timbuca, o Timbuca, o zagueiro negão, o Anderson, o Luiz. O Anderson, o Luiz, mas ele tava no... O Anderson tava no profissional já. Era, tava no profissional. É, o Henrique que jogava. Henrique, Arroz. O Henrique, não, Arroz tava não, pô. Ah, não, Arroz é 8x4. O Arroz é 8x4, não tá, era juvenil. Era juvenil ainda, Henrique. Era o Murilo, volante com o Felipe Melo, meia. Agora eu não recordo bem, não sei se o Alanzin tava. Alanzin. Alanzin. Devia ser Alanzin. Alanzin é um ano mais velho que... Compatamos e fomos pros pênaltis e a gente tirou eles. Que estreia? Aí... Quando é que foi? Contra o Raymond, 2003. Não errei nenhum passe, viu? É, pô, tem uma parada aqui dizendo que tu ficou um ano sem errar um passe. Aí eu perguntei se tu... Mas então tu deve ter aprendido com o Dacil. O quê? Você errou o quê? Jogou os dois jogos. Às vezes eu tiro essa brincadeira lá na área, né? Quando eu vou jogar aquele velho raja. Cara, passou um ano sem jogar, foi? Errou nenhum passe. É isso que eu te pergunto, tá? Jogou um jogo, né? Ele errou nenhum passe. Cara, mas sem zoar. Esse... Nesse torneio você não errou nenhum passe no... Que tu tá falando aí? Ou no futebol do Streck tu não errou nenhum passe? Não, foi no profissional já. É? Foi no profissional já. Joguei 80 minutos contra o Remo. Foi o meu primeiro jogo como titular. Eu entrei contra o São Caetano. Um jogo antes e tal. Mas... Brasileiro ou Copa do Brasil? O Remo deve ser do Copa do Brasil. Foi Copa do Brasil. Brasileiro, São Caetano e o Remo. E o Remo, Copa do Brasil. O Remo, foi numa quarta no Maracanã. Sim, sim. Aí, domingo, peguei o Corinthians. Deu uma febre de 40 graus. Aí o Denis chegou pra mim. Contra o Remo não deu. Por que que deu agora? Aí eu digo, Denis, é na Globo. Quatro horas da tarde, todo mundo tá vendo. Que febre é? Não, mas eu vou jogar. Mas aí, graças a Deus, deu tudo certo. Foi pro jogo? Foi onde? Foi no Maracanã ou lá? Pacaembu, pô. 2003? Foi um a um esse jogo. Foi um a um. Um a um, gol do Atierson. Gol do Atierson. Time do Coris, Liedt, o Gil, o Fabio Luciano Nazar. Que time. E a pressão do Pacaembu? Pô, teu terceiro jogo profissional. Segundo. Segundo jogo profissional. Primeiro contra o Remo. E... Foi o terceiro, porque o primeiro entrei um pouquinho contra o Caetano. Mas o segundo como titular foi contra o Corinthians, no Pacaembu. Tô muito nervoso. Foi. Fiquei. Ficou? Tava nervoso? Fiquei, fiquei. Mas me comportei bem. Deu tudo certo. Eu fiquei, eu xinguei que ia bater você, porque às vezes quando a galera... Não, não tinha o que falar, não. Não, jogando não tem mesmo, não. Jogando não tem mesmo, não. Só um dia que tu apelou comigo, não sei se lembra. Contra o Ipatinga. Eu apelei dois que eu apelei contigo. Não. Contra o Ipatinga, eu não esqueço, Jonathan. Pai, o nosso time sendo vaiado, Maracanã, um a um contra o Ipatinga. Semifinal da Copa do Brasil 2006. Ele disse, larga aqui e vai pra meia. Porque a gente precisa chegar perto do gol. Quando ele disse isso, não deu dez minutos, eu fiz a jogada do gol. Passei por dois e rolei a bola pro Renato Abreu, que o Renato Abreu tava bem. Acho que foi um dos melhores jogadores da Copa do Brasil. Semifinal de Copa do Brasil. Será que eu entendia do jogo, não? Ele disse, sai daqui que deixa que eu me organizo aqui com o Toró e o Renato Abreu. Pode ir. E aí, fiz a jogada do Renato Abreu, rolaça a bola pra ele, chutar de todo lado ele fazia gol. Era uma coisa absurda. Que Copa do Brasil. Que Copa do Brasil. Puta que pariu, velho. Falta fora da área, dentro da área, cabeça. Ele tava... O PC Guzmão, pô. O PC Guzmão tava no São Caetano. Lembra um jogo lá em São Caetano do Sul, que foi 2x2, que ele meteu dois gols de falta? Sim. Aí depois o PC foi pro Fluminense, no mesmo campeonato brasileiro, Maracanã. A gente ganhou de 4x2. Ele meteu mais dois de falta no PC. Tava perseguindo o PC. O PC não dormia. Cara, não. Tinha uma falta, o Renato Abreu foi... Não, incrível, né? É. E era chapada, forte. Do mesmo jeito, ele batia bem. De qualquer jeito. De qualquer jeito. De qualquer jeito. Porra, ele tem mais de... Não sei se... Posso estar falando merda, mas acho que ele tem 100 gols no Flamengo. Vou estar falando merda. Vou ver aqui. Ele tem muito gol no Flamengo. Não, tem, tem. Ele tem muito gol no Flamengo. Muito, muito, muito. A história dele foi legal, assim, no Flamengo. Ele, né? Foi criado no Corinthians, mas... Ele... Aquele dia lá. Aquele amistoso lá contra o... Contra o Nacional lá do Uruguai. Aquilo ali foi uma situação que eu vou dizer. Ele errou, né? Aí erramos também dentro do vestiário. Porque ele não podia fazer aquilo com o Toro, ó. Enfim, eu tava fora do jogo, porque eu tava machucado. Você deu migué aquele jogo ali, cara? O Cláudio ali que me tirou, pô. Não, você vai jogar, não. Porque o primeiro jogo eu apanhei só. Foi contra o Penharol, né? E depois o segundo amistoso contra o Nacional. E ele, não, você não vai jogar, não, porque... Eu não entendi de você. Ele teve uma situação chata lá com o Renato Abreu e o Toro, ó. Porque, ó, gols dele. Acho que eu falei merda sem, mas é muito gol, cara. Ó. 13, 18, 31, 41, 45. Ó, só no Flamengo, 45. 49, 58 gols pelo Flamengo. Ah, não é tão diferente. Por um cara que... Segundo volante, praticamente. Segundo volante. Ele não era meia. É, é verdade. Ele não era meia. Segundo volante. Deixar tu falar. Mas eu acho que o Rafael aí foi muito. Cara, mas eu não lembrava dessa parada da Copa do Brasil, não. Do quê? Da semifinal da Copa do Brasil contra o... Você chegou, correu, eu aqui parado, tentando organizar, que era o primeiro volante, e aí você disse, Jonathan, e o time não tava bem, né? E aí, aquela pressão, o ano não tinha sido legal, o início do ano, e era a chance da gente chegar naquela final e logo ainda contra o nosso rival, que o Vasco já tinha... Acho que já tava na final. Já tava na final. Ou seja, aqui o Vasco na final, a gente brigando com o Ipatinga, e o time jogando mal. Aí o Fernando... Naquela época o bicho pegava quando dava isso aí, né? A torcida caía no pé doído. Não, mas tinha toda a razão. O time não tinha ido bem no Carioca. Tinha que... Tinha que... Tinha uma oportunidade boa, porque a Copa do Brasil era uma oportunidade boa. Né? Não tinha todo investimento, todas as dificuldades que a gente tava enfrentando naquela época financeira, né? Salários atrasados, muitos problemas. Mas aí o torcedor é aquilo, né? Sabe, mas na realidade não importa muito. Tinha que ir. Que era naquela época, era natural, né? Ficar devendo três, quatro meses. Ah, tá bom, pra mim era natural. Os caras ficarem putos, tá nessa na porrada, não, pá. Também. Era natural, não tá errado. Não era natural, era comum. Era comum. Era comum entre todos. Todo mundo tinha essa realidade difícil. Tinha, contava nos dedos dos clubes que faziam alguma coisa. O São Paulo, eu acho. O Atlético Paranaí sempre teve aquela... Cruzeiro, dizem que pagava. Cruzeiro, entendeu? Mas muitos clubes passavam por dificuldade. Naquela época também o Palmeiras passava. Assim, muitos clubes grandes. Só que a gente tinha que entrar em campo e esquecer isso, né? Mas aí quando não ia bem, todo mundo achava já que era o fato de não estar recebendo e você não querer jogar bem. Mas não existe isso, entendeu? A gente sempre deu o melhor. Principalmente a gente que foi criado aqui. Eu, o Fernandão, a galera que saiu da base. A gente sabia o que representava jogar ali. O que era aquilo ali, tá ali naquele momento, entendeu? Então aí chegou no momento do jogo lá. A torcida pegando no pé aquela coisa. Eu, pixi, meu. Tá difícil. Aí o Fernandão, ó, faz o seguinte. Sai daqui de perto de mim. Deixa que eu resolva aqui atrás. E tenta fazer alguma coisa na frente. Foi só isso que ele me disse. Eu nem respondi ele. E larguei o meu campo e fui pra meia. E com dez minutos depois, tava um a um aquela pressão. Depois que fez dois a um, a torcida veio com a gente. Aí pronto. A gente não teve oportunidades, criou pra poder ampliar, pra ficar um pouco mais tranquilo. Mas a gente conseguiu se encontrar no jogo porque quando você faz um gol aí no Maraca. E pronto. A torcida vem junto, você vai... E a gente tomou primeiro esse jogo, não foi? Foi. Nós empatamos com o Marcelinho, acho que o lateral direito é... Isso, o Marcelinho empatou e o você... E eu dei o passo pro Renato Abreu virar. E eu dei o passo pro Renato Abreu, fiz a jogada, na entrada da área ele veio e saiu rolando. A bola rola, eu rolei devagarzinho e ele já chegou batendo. Pô, não. Foi... Aí, aí a torcida veio, né? Gritou e eu digo, rapaziada, agora a gente tem que... Tem que jogar um pouco mais. Tem que jogar um pouco mais, que a gente também... O time de escala é bom, né? Porque em alguns momentos a torcida tinha razão, entendeu? Onde é aquele treinador... Como é que é o nome do treinador do Ipatinga? Ney Franco. Ney Franco. Nesse jogo o Ney Franco tava no Ipatinga. E nesse jogo ele foi... Era do Flamengo já. Ele começou o jogo no Ipatinga e terminou no Flamengo. E terminou já com treinador do Flamengo. Pior que aconteceu isso. Porque aí... O Valdemar Lemus fez uma grande campanha, mas era aquela, né? Coisa ele... Aconteceu algumas coisas com... Coisas no futebol. E a galera tá reclamando que o Dorival foi campeão de um monte de coisa e foi mandado embora no fim do ano. O Valdemar nem... Faltou dois, né? Do Valdemar? Não. Os dois jogos da final. Os dois jogos da final ele não foi. Pô, e não foi a final. Na hora do... Eu ouvi uma entrevista dele que ele bota isso até no currículo dele, pô. Que ele é campeão. E quando acabou o jogo eu dei a entrevista e eu falei que... Que esse tipo também... Tinha que lembrar, pô. Foi uma coisa extra-campo que aconteceu e... E infelizmente ele não participou. E que fez todo o trabalho, a montagem da equipe, o desempenho na... 80% da competição. Não, ele conheceu bem o grupo. Por quê? Ele era auxiliado o irmão do Elosal de Oliveira. Em 2003. Em 2003. E não tinha muita... Muita... Isso foi em 2003, é. Tá certo. Isso. Em 2003, ele... Aí tem até a... Sabe que agora tem até um documentário dele, né? Sim, eu vi. Por que Valdemar? Por que Valdemar? Porque aquela entrevista lá, né? Com o Elferraz. O pessoal... Por quê? Mas não tinha condição de trazer ninguém. Era um cara especial, era um cara dedicado, um cara profissional. E ele ajudou a gente demais naquela época, em 2003, quando ele ficou. E seis foi o... Começou com o Espinosa, lembra? Que faleceu do Espinosa? Sim, Espinosa. Aí a gente... Uma draga no Carioca. Lembra? Mal demais. Foi muito difícil ali. Mal demais. Carioca. Aí trouxeram ele. Nem lembro quando ele chegou, mas ele veio depois do Espinosa, não foi? Foi, depois do Espinosa. E aí a gente já conhecia ele, conhecia alguns aqui de 2003. E ficou fácil. E a gente encontrou alegria, assim, né? Dentro de campo com ele, porque as coisas estavam muito complicadas fora de campo, entendeu? E a pressão vinha, o Fernandão, eu, tinha o Diego Goleiro, entendeu? Então a gente tinha que assumir todas... Tinha muitos garotos ali, entendeu? A gente era jovem, mas tinha gente ali mais nova, o Rodrigo Arroz. Tinha muita gente aqui, o Júnior, o Volante. Então a gente tinha que dar conta disso também. Além de jogar, era o vestiário. Tinha que controlar, porque a situação não é difícil. Renato Augusto chegando, o Torote é chegado. Não, Renato Augusto chegou na final, pô. Renato Augusto, sem final contra o Patinho, que tava na torcida. Tava na arquibancada. Ele conta essa história. Tava na arquibancada. Na final ele tava com a 10. Porque teve a parada da Copa. Teve o intervalo de um mês. Nós fomos pro Norte. Fazer jogos, aquela coisa toda. Que negócio pra arrumar um dinheiro que tu sabe como... Na realidade, a intenção foi essa. Mas aí, nós treinamos e ele... Ney Franco falou comigo de ontem. O que você acha, Renato Augusto? Eu digo, falou com o Fernandão. Rapaz, tem condições de poder entrar em campo. Mas aí, no hotel, não sei se o Fernandão lembra, eu mandei meu parceiro que morava comigo comprar lanche. Falei isso, Getúlio? Falou? Ah, claro. Uma da manhã. O Renato Augusto não conseguia dormir. Eu disse, como lanche aí, pô. Que se apertado da bola da gente... O quê? O Big Mac? Porra, tá louco, porra. O Fernandão falou que era movido a Big Mac. Não, ele era apaixonado. Aí, eu tinha um cara que morava comigo e ninguém pra ele. Eram eles, porra. Ele, Júnior, Obina... Não, ele sempre gostou. Depois de ter quem ficar... Tem que cuidar. Cara, os caras chegavam com 12 Big Macs. 12, 15 Big Macs. E esse dia, o Isarist Inoco tava no... Batata frita pra caralho. Tava na recepção. Que, 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 que é isso? Uma bolsa desse também. Porra, Júnior, eu disse, não, é um cara de roupa. Depois de jogo, a gente ia pra casa. Mas essas roupas tão com cheiro de hambúrguer. É, dá, é, sacão. Tá suja, a roupa tá suja. Tá suja. Enfim, e... Aí, fomos pro quarto, eu, o Diegão, é... Caraca, o cara comprava 12 Big Macs. Ah, 12 eu tô chutando. Era um monte de Big Macs. Não, foi de vácuo. Não, era por aí, né? Era por aí. Renato Augusto... Parava a produção do McDonald's. Não, e isso há 17 anos atrás. 17 anos atrás. Fora os sacos de biscoito que ele comia. Ele só comia biscoito. Sempre comia, sempre comia. Ele comia um... Fui pra Europa também. Você aí, já falou. Tu comia uns 5 ou 6 sacos de biscoito por concentração? Uns 5. Uns 2 no vestiário durante o jogo. Durante o jogo eu comia. No intervalo eu comia. O Deni já deixava lá no cantinho. Fui pra Espanha jogando e o cara viu e disse... Não, não pode. Não pode. Vocês me compraram comendo biscoito. Vocês me compraram e eu comendo biscoito. Vamos ter que... Eu só jogo se eu comer um biscoitinho. Deni já deixava no cantinho. Deixa ninguém ver não. É o pior que é verdade, cara. Ficava no quarto ele e Júnior. Só ficava ele e Júnior. É, era aquele... Qual é a marca de preferência? Bono. Bono. Ah, na Europa eu encontrei um lugar em Portugal. Tu mandava buscar lá. Eu moro em Barcelona, eu mandava buscar. Bono. Se não trouxer, eu não jogo. O do Almir era traquinas. O Almir, né? O Almir. Ah. O Almir comia traquinas. É. O Almir. Dieta. Almir, tu precisa perder de peso. Ele fazia dieta, mas o biscoito não. O biscoito ele continuava. Uma parada inacreditável, né? Do Botafogo. Não acreditava essa porra, né? Eu adorava. Não, é verdade. Só comia essa porra. Tu tá dieta. Tá bom, mas eu não tô comendo nada. É só biscoito. Mas é um... Ele não comia bife. Bia e biscoito. Eu não quero comer nada. Eu só quero biscoito. E essa situação de vexar eu sinto saudade. Tu sente essa receita do vexar. O nosso grupo, apesar de tudo que acontecia, era muito bom. O grupo era... O ambiente, o total de todo dia. Apesar de tudo... Porra, acontecia muita coisa, cara. Caramba. A gente, porra, vamos rir, vamos jogar uma carta e passava o tempo e a gente saber da pressão do outro dia, mas... E tu não ganhava uma cacheta, né, cara? Quem? Eita. Você... Não. Sempre, até hoje eu jogo. Até hoje? Tá jogando lá? É, eu quero botar gasolina no carro, vou lá jogar a cacheta e ganhar o dinheiro e enche o tanque e vou simbora. Lá em Fortaleza tem? Lá em Fortaleza tem. Tu tem pra onde correr, cara. E parei de jogar. Já era você. Jogar a carta e dirigir sempre. É mesmo? Só a cacheta não joga outro jogo, não? Não, só a cacheta. Não joga outro jogo, não. A cacheta é a melhor do mundo. Mas na costação tu não ganhava uma? Como? De vez em quando. Não mete essa, não. Não, é porque também eu entendia, né? Tinha uns ali que não tinha condições, aí eu tinha que deixar ganhar. Para não ficar triste, aí. Também para não abalar para ir para o jogo. Era valendo, pô. Jogava valendo. Era o quê? Dez, vinte reais, né, Jonathan? É. Mas jogava direto, pô. Tu jogava para o videogame também com os caras? Não, não gostava do videogame. Naquela época, já estava com o que? Atari naquela época. Não, era Playstation, pô. Era Playstation já, pô. Era? Tinha Playstation. Era. Era. Era PES, pô. Era Pro Evolution já o jogo. Já era Pro Evolution. Não, videogame não jogava não. Só cartas mesmo. Eu, Ipsi, Diego. Não, eu não jogava joguinho também, não. Eu jogava de vez em quando, jogava um pouco. Naquela história da Argentina lá, que vocês ficaram jogando cartas na terra? Não, não, pô. Juvenil, pô. Garoto. Qual é essa? Não, que a gente foi para a final da Mercosul. Ah, não, não. Contra o São Lourenço. Que ano? 2001. Final de 2001. E aí, vamos jogar Sueca, eu e Bruno Carvalho contra Reinaldo e Juan. Só que o Rei e o Juan, eles roubavam, né, cara, no jogo, né? Eles eram espertos do jogo, tinham um monte de sinais. Aquele Reinaldo é artista. O jogo, a Vera, 3x3 o jogo. E o jogo já estava deles. Estava tudo com eles. Porra, eu levanto a cabeça e olho e vejo o Rei assim, ó. Valendo o Adoleta, pô. Pá, joguei as cartas na mesa, melei o jogo e fomos embora. Aí depois chega Vitor Bomba e Jaques. Jaquinho e Vitor. Vitor, Vitor, Vitor. Ah, vamos jogar com eles. Levaram o dinheiro dos moleques todinho. Aliviaram. Aliviaram porra nenhuma. Ah, aí quem pega o moleque é que atropela ele mesmo. O Rei nada conhecido. Levaram o dinheiro dele. Levaram o dinheiro dos moleques. Não joguei com o Reinaldo, né? Que ele subiu. É, pô. Mas joguei com ele no Figueirense. Lá no Figueirense, pô. Ele falou, pô. É, ali é sangue bom. Esse time de você no Figueirense era fundido, pô. Maicon, teve um time bom. Maicon, você, rei. Pô, tinha aquele jogador lá do Figueirense, o... Fernandes. Fernandes. Que é uma história legal lá. Que é uma história madeira lá. Pô, tá maluco. É referência lá. É bom pra caramba, pô. Gente boa e bom jogador demais. Bom, bom demais. Time bom ali. O Wilson, goleiro. O Wilson, goleiro. Tá até hoje jogando, pô. Tá no Curitiba ou tá no Figueirense? Já voltou pro Figueirense. Já voltou pro Figueirense. Voltou esse ano agora. Mas ele tem continuidade legal isso lá. Nem sei se parou. Acho que não parou, não. Você não parava também, não. Tá dando pra jogar, pô. Tá pagando as contas. Tá pagando dinheirinho, pô. Né, não? É um time bom ali, viu? Figueirense, 2011. Quando foi, 11? 2011. Maicon foi pro São Paulo. O Zagueiro também foi pro São Paulo. É, os zagueiros. Daqui do Rio, moleque, zagueiro também. Como é que é o nome dele? Não, o Edson. João, não. O outro que eu tô falando. Um zagueiro, um novinho que veio pro São Paulo também. É, João, alguma coisa. Eu acho que desse time do Figueirense, três foram pro São Paulo. Que era pro São Paulo também. O Mike é a Duran. O Mike é a Duran. Ali, qual? O time do Figueirense é aquele... Todo mundo é a Duran. Era. Todo mundo é a Duran. Ali foi uns três ou quatro pro São Paulo. Foi pro Fluminense. Eles fez o time... Não, o time foi. O time, todo mundo saiu pra algum lugar. Todo mundo foi embora mesmo. O lateral esquerdo foi pro Palmeiras, Juninho, bem. Isso. O Bruno, eu acho que foi pro Fluminense, lateral, muito bom. O atacante, que tava agora na América Mineira, recentemente, o Aloysio Boi Bandido. Aloysio Boi Bandido. Eu acho que foi pro São Paulo também. Foi pro São Paulo também. Foi pro São Paulo. Foi pro São Paulo também. O Mike, São Paulo. O João... É João alguma coisa? João Paulo, não. Não. Tinha um zagueiro. É, um zagueiro. Tinha um dois. Jogava o Edson pela esquerda e o João alguma coisa pela direita. Ele é daqui do Rio, pô. É daqui da Vila Aliança, pô. Esqueci o nome dele. Sofreu até um acidente esse menino de moto. Foi. Há um tempo, há uns anos atrás. É. Enfim. É um time bom. O Igor, o Volante, o Coutinho. O Igor, o Volante, falecido do Coutinho. Jogador do Urã também. Fala, o Igor... Tem que trazer o Igor aqui, pô. Encontra o Igor direto lá no Recreio, na Academia. É? Correndo pra porra, hein? É, porque se ele parar também, não joga mais. Nem racha. Tu não falava isso com ele, não? Tu falava pra ele mesmo. Não, não, não. Porque ele é sério. Ele é sério. Ele é sério. Essa foi a sua geração no Flamengo. Porque essa brincadeira lá, o Reinaldo gostava do Edson. O Edson, tirar a tua cabeça, tu joga mais bola. Usa a cabeceia, pô. A cabeça, acabou. O rei devia gostar disso. O rei é mais. De outro, vou sentar aqui. Lá vem os caras. Tô saindo de treinamento. Eu digo, Coutinho, o que que tá fazendo aqui, cara? Coutinho, dá pra tu, né? Reinaldo é uma boa, Reinaldo. Sabia que era muita reserra, só brincadeira. Falei com o rei. Falei com o rei, telefone anteontem. Ele tá no auxiliar lá no Nacional do Amazonas. Treinador. É isso aí, né? Tá lá, de treinador. Lá no Nacional do Amazonas. O Ibson tá no Manaus, né? O clube de Manaus. O Ibson é auxiliar no Manaus. Tu viu agora pra Série B. Auxiliar não, ele é diretor, não. Ele é diretor? Pra mim era auxiliar. Acho que ele é diretor. É? Pra mim era auxiliar. Acho que ele é diretor. Pra mim ele era o treinador. Depois eu fui ver que ele não era o treinador, viu o jogo. Aí depois eu vi na beira do campo, achei que ele era auxiliar. Eu acho que ele é diretor. É diretor ou coordenador técnico? Não é uma bosta, né? É, vamos dizer. Tá trabalhando lá. Tá lá, vamos, enfim. Tá arrumando a praia. Subiu, né, cara? Subiu, subiu. Pô, e acho que não... É inédito na história do clube, pô. Acho que nunca chegaram na Série B. O Manaus, acho que não. Só Série C, ele chegou perto, mas não. É Amazonas, Amazonas. Manaus é o outro. Tem dois. Amazonas? É, o dele é Amazonas, isso eu tenho certeza. Entendi. Teve até clássico na Série C, pô. Amazonas e Manaus. É, pô. Tá evoluindo lá, porque não tinha muito futebol lá. Eu acho que agora... É isso mesmo, pô. Tá, porque acho que teve algum investidor. Porque o time deles era bom, cara. Fora, tinha o Sassá, que foi o artilheiro do campeonato. Ah, sim. Jogou algum time grande, né? Não, tinha mais uns três ou quatro lá que... Era um jogador que rodaram. Me esclou um pouco, né? Que rodaram bem no cenário. Porra, e os caras foram batendo todo mundo, pô. Batendo todo mundo. O Sassá fez... No início do campeonato, o Sassá tinha doze jogos. Assim. Onze gols. E o Sassá é talentoso, só que, né? É, pô. Se perdeu um pouco, eu acho que lá ele tá se encontrando de novo e... Isso, isso. Amadureceu. É, tem isso. Amadureceu. Essa final de 2006, Ceará, foi o jogo mais legal, assim, da tua vida? Sim, porque eu tinha um sonho, né? De ser campeão, sendo capitão. Ah, é? Eu não colocava muito isso pra fora, mas depois que eu consegui, eu falei. Depois conquistou, né? Depois que eu conquistei. Senão ia ter uns bandidos que iam tomar tua faixa, de sacanagem, né? Eu usava faixa, mas na realidade o capitão era o Fernandão, falando agora a verdade. Era muito chato? Não. Não? Não, não, não. Ele cobrava, ele cobrava. Ele ficava te zoando. Não, mas essa história do avião aí sempre foi, mas em campo, ele sempre cobrou. Mas aí tu não anotava e depois dava uma zoada nele, não? Não, quando eu tinha oportunidade, eu não perdia, não. Não, respeitado. Eu zoava, quando ele ia com uma roupinha feia pro treino. É? Quando o carro não era legal. Todo jeca, todo jeca. Era, aí eu dei, aí não é zagueiro, não. Aí tu... Aí tu metia, vem cá, tá sem espelho em casa. Vai pra onde? Vai pra obra? Vai ver o treinão? Que roupa é essa, que roupa é essa? Porra. Eu respeitava ninguém não, esse moleque, cara. Porra. A sorte dele que a gente gostava muito dele, cara. Teve um jogo, teve um jogo lá em... No Mangueirão, contra o Pai Sandu. Nunca esqueço desse jogo. O time do Pai Sandu, uma máquina. Lembra? Roby Go. Roby Go, Velber. E a torcida, é a torcida. Apaixonada. A gente tomou uma pressão do Pai Sandu. O João tá na preguiça, na preguiça. Eu falei, eu vou te matar, mulher. Ele lembra disso. Ele lembra disso. Talvez não, talvez não. A gente nunca... Não tem o que falar dele, tecnicamente, mas quando ele tava na preguiça, não queria matar ele, não queria matar ele. A preguiça, quer dizer, fala o seguinte, ele não queria marcar, ele só queria jogar com a bola no pé. É, tava na preguiça, cara. Tava na preguiça. Tava olhando pra cima, sei lá. Tava pensando numa cacheta. Olhava no WhatsApp, tava olhando lá. Eu falei assim, eu vou matar esse moleque no vestiário, vou pegar ele. Quando eu cheguei lá, o Felipe já tava tentando matar ele. Eu falei, tá bom, não vou fazer. Lembra essa porra. E hoje o Felipe é meu amigo. Eu também, porra. Não, mas a gente já era. O Felipe não era, entendeu? A relação era um pouco distante assim, mas ele tinha uma história já bonita no futebol. Eu tava começando e eu não tava bem no jogo, né? E aquele, a minha característica de querer jogar com a bola no pé, aquela pressão da torcida em cima, passando bem, correndo todo mundo. Sabe o que o Valdez falava pra mim? Eu falava, Valdez, marca o Velber, marca o Velber, porque eu tô aqui com o Rob, marca o Velber. Lembra aquele Velber, um atacante de correria? Eu falei, Fernando, eu tô tentando, mas ele mergulha aqui na grama. Não via ele nunca. Ele mergulhou aqui, quando eu vou ver, ele já saiu lá. Tá na minha frente. Eu vou falar, porra, Valdez, tô falando sério, maluco, bicho. E o jogo, acho que a gente empatou 2x2, ou ganhou 3x2. Esse jogo era difícil jogar lá, era difícil. Difícil jogar lá, porra. Principalmente essa geração aí do Rob Gois. E a galera escutando isso, falando, ah, o Pai Sandu, um time que não tem muita tradição no Brasil, mas, pô, esse time... Pra jogar lá, jogar lá era difícil. Pô, não, difícil pra caramba, difícil pra caramba. E como é que foi, cara? Primeiro, pra tu pegar 10 horas de... Vou lembrar de um jogo, antes de chegar lá. Como é que foi pra tu pegar aquele jogo que a gente foi lá pra Los Angeles, jogar aquele amistoso contra o América do México? Tu não lembra, não, em 2006? Ali, eu vou dizer. Como é que foi no avião? Eu lembro que tinha um remédio pra dormir. Lembra do remédio pra dormir? Mas não fazia feio, doutor dava, mas não tinha jeito. Tu não apagava? Não, apagava e outra. Eu não se mexia da poltrona. 11 horas de voo, 12 horas. Travado? Travado, travado. E foi, eu tava lesionado e voltei nesse jogo. Voltei nesse jogo. Nesse jogo do América do México? No América do México. Pô, e a gente foi, chegou, descansou durante o dia, lembra? Jogou a noite, passou o outro dia inteiro e voltou a noite. A gente foi assim, em quatro dias a gente foi em Los Angeles, jogou e voltou. Não deu nem pra corte. Não, coisa de louco, lembra disso? Não foi assim? A gente foi, deu um rolê ali em Hollywood, Rodeo Drive, o caramba. Foi, mas muito rápido. Foi, porra, e pra lá a gente foi direto, não sei se a gente parou em Houston, mas o voo é longo, cara. Dá umas oito horas de voo até lá. Não, mais. Mais, não é isso? Mais, não mais. Doze horas, no mínimo. Eu não lembro, passou o perrengue, sabe? Sempre. Subi no avião, já passo o perrengue, já. Mas se tiver turbulência, aí piora as coisas. Não, e turbulência tem, principalmente, passar na linha do Equador. Sempre, tu pode estar dormindo na linha do Equador, tem uns quebra-mola ali. Você desperta. Tem uns quebra-mola ali que tu não acordar. Tem uns buraquinhos ali. É. Porra, sempre tem. Quando foi que tu conseguiu ir de ônibus sem ser de avião pro jogo? Aconteceu no Flamengo isso, não aconteceu? Aconteceu aquela situação. Primeiro jogo da sem final. E teve um carioca e um jogo em campus. Não sei se foram... Acho que fomos de avião. E eu fui de ônibus com os juniores. E tu foi de ônibus. Enquanto o Ipatinga, eu falei o seguinte, desci em Belo Horizonte, vou doméstico normal, desci lá e desce de novo de ontem, amanhã eu vou às 11 horas pra Ipatinga. Eu digo, eu não vou, eu vou hoje à noite. Como assim? Eu vou hoje à noite. Foi eu, Denis e o motorista do ônibus. A noite todinha pra Ipatinga, 6, 7 horas de ônibus. Mas eu não fui no Teco Teco. Eles queriam que eu fosse. E a estrada pra Ipatinga? Não, é muito perigosa, todo mundo disse. É perigosa, muito perigosa, muita curva. Muita curva, índice de acidente era absurdo. 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 E tu ia de boa, dormindo. Ia de boa? E fui rindo, feliz da vida. Agora o problema foi de manhã pra tomar o café. Tava lá o Luiz Roberto, narrador, com o Eric Farid. O que o que tá fazendo aqui, cara? Sozinho. Se não, eu vim no ônibus. Pronto. Aí eles... Foi na transmissão, eles falaram. Caralho, me zoaram muito. Me zoaram muito. Cara, o jogador que anda de ônibus. É verdade, pô. Não, pra tu ver. Uma fobia que ele tá falando que eu que botei nele. E o jogo foi bom. O time jogou bem. Mas é porque o Ipatinga tava numa fase... Foi essa, a fase do Ney Franco. Mas se eu fosse de avião, talvez eu não jogasse o que eu joguei no jogo. Tu influenciava o teu... Algumas vezes, sim. Algumas vezes, sim. Porque eu já pensava na volta, ou seja, perdi um pouco da concentração. Vou te ajudar. Como eu sou teu amigo, vou te ajudar. Pra Belém, são seis horas de voo. Seis horas... Mas a gente sempre passava em Brasília, Belém, pô. É, mas contando tudo, a gente tava seis horas. Esse jogo lá em Belém, que tu tava na preguiça, foi por causa que tu tava pensando no voo. Vou te dar uma moral. Foi uma grande ajuda. Mas tinha outras coisas também. Mas depois da hora do Felipe do Fernandão, as coisas encaixou. Não podia ficar mais na tirinha com eles, não. Porra, isso é grave pra caramba, pô. Diziam que o Bergkamp... É, o Bergkamp também tinha. Não andava de avião. Se você trabalhar num time como o Flamengo, no Campeonato Brasileiro que você é... O Brasil não é um país, é um continente. Tu passeava bastante de avião. Não, toda semana tinha um jogo, tinha uma viagem. E lá na Espanha? Na Espanha, assim, viajei pouco de avião, assim. Era raro, porque tinha muitos jogos que dava pra ir de ônibus. Mas lá eu, assim, não sofri tanto em relação a isso. Sofri só pra chegar lá, né? Pra chegar lá, foi. Porque não tinha ônibus. Não tinha ônibus pra ir pra Espanha. Ele quer de navio. Ele quer de navio. De ônibus, pô. Mas de ônibus tem ônibus. Mas, assim, lá eu não sofri tanto, não. Porque os ônibus também era curto, né? Um país pro outro ali e tal. Aquela coisa. Mas aqui no Brasil, Fortaleza, Rio Grande do Sul, é a mesma coisa, tá indo pra Lisboa. Seis, sete horas de voo, pô. Foram as escalas. Vai pra São Paulo, vai pra Brasília. E aquele salve e desce é que me dava... Agonia. Agonia pra você. Subir e descer. Subir e descer. Porra, Jonatas, quando tu chegou lá na Espanha, tava em que fase da Europa League? Europa League era... Não, ele tinha acabado de ser campeão da Copa do Rei. Aí classificava pra Europa League. Eu inicia... Tu pegou do início? Tu pegou o campeonato europeu do início? Caraca, é um banheiro. Porque eu vi o jogo, né? Eu vi a final. Eu lembro de ter visto a final. Cara, tu sentiu diferença do jogo? Qual a maior diferença? Porque tu lá... Tu não jogou de primeiro. Lá, você não jogou de segundo. Joguei de segundo. Só que no início eles queriam que eu jogasse na beirada, em cima da linha. Porque 4-4-2, eles faziam e queriam que eu jogasse. Eu disse, não, aqui eu não jogo. Eu jogo por dentro. Aí foi, com o tempo, o Ernest Valverde, na época, que era o treinador, ele percebeu que eu era centralizado. A minha visão de jogo ajudava a equipe, entendeu? Aí ele me tirou da linha, da beirada do campo, pra poder ir pro meio. Tinha algum brasileiro lá, quando tu foi? Quando eu cheguei, tinha o Fredson, o Goiano, e o Eduardo Costa. Jogou o Grêmio, o Vasco. Sim, sim, sim. Aí, quando eu cheguei, com pouco tempo, o Fredson foi embora. Aí ficou só eu e o Eduardo Costa. O Edu tinha moral lá, não tinha? Tinha, tinha, tinha. Porque, né, ele tinha uma história já na Europa, com o Bordeaux. Acho que ele jogou o Olimpíaco também, não lembro agora. Mas ele tinha uma história já legal na Europa. Porra, maneiro. Aí jogamos juntos. Bom tempo, mas revezava muito o treinador. Qual foi a semifinal? Contra o... O Benfica. E como foi? E quanto foi? Foi 3x2 em Mundiwick. No estádio que o Espanhol não tinha, hoje tem. E lá empatamos de 0x0. Pressão lá. Foi pressão lá? Estádio da Lua, isso é pressão. Mas? Porque o Benfica é o Flamengo de Portugal. É uma coisa absurda. A torcida lá é... A torcida... Foi bom o jogo. E o time era bom, viu? Dos caras. O time era bom. Tinha aquele Merro e Costa. No auge. Ave Maria. Luizão, zagueiro. Davi Luiz estava, Davi Luiz. Estava jogando os dois? Era. Foi os dois zagueiros. Davi Luiz estava. Estava no início, assim, o Davi Luiz. Troquei até a camisa com ele. É mesmo? Que legal. Troquei a camisa com ele. Tem até hoje? Tem. Minha mãe. Minha mãe guarda tudo. Porque eu tenho nada. A baixinha também? Quem? A baixinha também? Porra, bem demais. A gente quer mais nada na vida. Para de trabalhar. Pô, chega também, né, pô? Quem? Chega a trabalhar também. Deixa ela. A baixinha se acomodou. A baixinha. Está acomodada a baixinha? A baixinha está na... Ei, baixinha. Eu já parei de jogar. Eu tenho que ir para trabalhar. Quando eu jogava, eu já parei já. Pô, essa final aí contra o Sevilla. Foi o Sevilla, não foi? Sevilha. Caralho. Em Glasgow, na Escócia. E o Sevilla é o grande campeão da Europa Liga. É o Real Madrid, pô, da Europa Liga. É o Real Madrid da Europa Liga. É o Real Madrid da Europa Liga. Pô, quem estava lá? O Luiz Fabiano estava nesse jogo? Luiz Fabiano. O Adriano lá atrás, esquerda, jogava também lá atrás, direito. Ainda não tinha ido para o Barcelona. Daniel Alves. Não tinha ido para o Barcelona ainda? Não tinha Daniel Alves. O Renato, o volante do Santos. Time, bom. Ataque, aí tinha aquele francês que era muito conhecido na época, no T, que jogava com o Luiz Fabiano. Tinha também... O goleiro era muito... Acho que era Palop. Não lembro bem disso que era. O time... Então vocês foram bem demais, cara. Não. A gente... O time do Sevilla era muito melhor. Mas... Aí eu entrei, faltando 20 minutos, e aí eu empatei o jogo e foi para os pênaltis. Você não fazia gol em ninguém. Aí eu falei... Ele vai fazer o gol. Era a minha mãe que me cobrava, minha mãe. Ela disse, chuta gol toda hora. Vem aqui na minha cabeça. O cara me colocou agora. Dois a um para os caras, com um a menos. Eu disse, vou jogar de volante. Não, vou para a meia. Larguei. Teve abordagem, a bola sobrou. Eu lembrei dela. E a paz acertei aquele chute que eu fiquei só lembrando dela. E a primeira coisa, eu tinha logo a mensagem dela. Estava lá no telefone. Eu disse a você, era para você ter feito isso faz tempo. Aquela coisa demais, né? Pô, que maneiro, cara. Que maneiro. Foi bom ali, aquela época. Mas aí teve a situação do meu pai, né? O sequestro do meu pai, que aí... É, cara. Isso acabou atrapalhando tudo, né? Um pouco. Porque foi bem difícil ali. Eu queria continuar na Europa, mas não tinha condições. Mentalmente, psicologicamente, eu não estava. Foi quanto tempo lá no Espanhol? Dois anos. Pois é, deu para ficar dois anos? Achei que fosse menos. É, quanto os dois, porque, né? 2006, 2007, 2007, 2008. Eu voltei em 2008. Para o Flamengo. Porra. Porque foi vendido, o Flamengo te comprou de novo? Não, foi por empréstimo. Ah, os caras te emprestaram. Emprestaram, porque eu ainda tinha três anos. E o Flamengo não queria comprar, só o empréstimo. É, e os caras também achavam que tu não ia voltar para cá para depois jogar lá, né? É. Porra, mas teu pai ficou bem? Assim, bem, não. Mas ainda a gente encontra dificuldade com ele, vive só hoje, né? Não, mas na época do... Não, não aconteceu nada, saiu bem e tal. Ele ficou quanto tempo sequestrado? Doze dias. Doze? Foi bem difícil. E a polícia estourou ou vocês tiveram que... Não, a polícia conseguiu estourar. Trabalho da polícia. Maneiro. Pô, que maneiro o trabalho da polícia. E foi o Goni Arruda que me ajudou. É o político. O Goni, o Goni, caramba, lembra do Goni. Um abraço para o Goni, lembra dele, pô. Gente boníssima. Gente boa demais. Gente boníssima. Porra. Me ajudou muito. Cara, eu lembro desse cara, eu lembro desse maluco. O Eduardo Duran, né? Que foi através do Eduardo Duran que chegamos ao... No Goni Arruda. Eu conheci o Goni. Foi o Eduardo Duran que deu o primeiro passo. E o Goni pegou e ajudou a gente. Você teve uma agonia do cacete, cara. Não. Porque eu já era aquele cara reservado. Nunca fui, né, de aparecer tanto. Mas, infelizmente, aconteceu. E você não era um cara, assim, de ostentar, né? Porque você... Naquela época não tinha mídia social como tem hoje. Não, nenhuma. Porque hoje em dia você tem a mídia social... Mesmo sem ter, eu ainda era... Era difícil, né, de aparecer. Tinha um carrinho muito mais ou menos? É, eu tinha uma vida tranquila. A família ainda estava na mesma casa e tal. Onde eu fui criado. E, mas, mesmo assim, eles... Né, aquela coisa que saiu na imprensa, que foi vendido por tanto, aquele... É porque quando fala que foi vendido, a pessoa acha que aquele dinheiro foi pra você. Pronto. Foi isso que aconteceu. O dinheiro da multa recisória, o cara acha que é teu. Na verdade, foi isso que aconteceu. Eles achavam que a metade, ou mais da metade, era meu. Porque quem joga era eu. Só que existe a situação de empresário. Eles não tinham noção que... É, porque é do clube, o dinheiro... Não, o dinheiro é do clube. O clube e do empresário. Infeliz. Aí, enfim, aconteceu e meu pai, a família foi se destruindo aos poucos, eu acho. É mesmo, depois disso? Devido a isso aí. Porque, né, meu pai tinha outra família, né, a primeira família dele, colocaram na cabeça dele, que foi minha mãe que... Ih, que merda. Que fez isso, aquela coisa toda. E isso também chegou até a mim e eu, aos poucos, eu sem perceber, eu fui absolvendo essas coisas ruins e foi me atrapalhando na minha vida profissional. É, porque querendo ou não, você carrega aquele um pouco de sentimento de culpa. Por que que levaram o meu pai? Será que foi por minha causa? É, meu dinheiro, aquela coisa toda. Então, eu carreguei isso por um bom tempo. E a galera de... A gente já falou isso aqui algumas vezes, né, cara? Porque as pessoas, elas discriminam. Discriminar, eu estou falando em termos de separar, não em termos de tratar de forma diferente. Elas separam o ser humano do atleta. Não existe isso. Quando você está atuando, é dessa forma, não existe isso. É uma coisa só, pô. Antes de atleta, o cara... É ser humano, pô. E não tem como você... E o pior de tudo é que a galera julga pra caramba, né? Porra, pô, mano, foi pra lá. Não, eu sofri muito. Como é que não ficou, pô? Não sei o quê. Por que que largou isso? Ganhava tanto? Parou por quê? É isso, é isso. Enfim, eu escutei coisas que, assim... Acho que não tem nem o que falar, entendeu? Mas eu acho que eu ainda consegui superar muita coisa, porque foi difícil, mas... Aí vem a minha família que entra nessa história, né? Que minha esposa, meus dois filhos, que se não fossem elas, né? Minha mãe, que sempre esteve ali comigo, algumas amizades que eu tenho que me ajudaram bastante. Pessoas que eu encontrei nesse momento, vamos dizer assim, né? Que enquanto a maioria tava me julgando, dizendo que eu usava droga, alguma coisa que não parei por isso. Enfim, coisas que não me fizeram bem, mas pessoas importantes apareceram na minha vida, que hoje eu sou muito grato, entendeu? Pessoas que... Se eu citar nomes, a gente pode ser injusto, deixar de falar de alguém, mas tem pessoas que... Eu tenho uma pessoa especial na minha vida que eu... Que me ajudou bastante nessa época, que foi o Wesley. É um amigo meu que eu tenho na... A gente foi... Desde que faz a gente se conhece. Ele é uma pessoa muito importante na minha vida, nesse momento que eu... Que eu vivi, e... Eu acho que só tenho que agradecer a ele mesmo. Boa, muito bom. Por quê? Sabe por que eu tô falando isso aqui? Foi bom a gente tocar nesse assunto? Foi porque... A gente acaba fazendo aquilo que você disse que não fez. Quando jogava, com relação a... Por ser um cara muito reservado, não das entrevistas, a galera sempre sabia muito do que os outros falavam, não do que você sentia. Pronto, eu acho que... Não digo um erro, mas vamos dizer, sei lá... Era pra mim ter... Algum momento ter se expressado, dado alguma resposta, entendeu? Porque as pessoas, não, o John não tá acontecendo isso. E só escutavam um lado, não escutavam o meu, o que que tava acontecendo. E eu nunca falei da minha vida pessoal, né? Principalmente nas entrevistas, alguma coisa assim. Então as pessoas sempre o que falavam, eu deixava lá. Achava, não, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que tá acontecendo. Eles não sabem, mas na realidade eu tinha que se manifestar alguma vez pra poder as pessoas entenderem. Porque acaba virando verdade, né? Se tu não falar nada... Mas é muito maneiro a gente estar aqui falando isso. Porque como sou amigo há muito tempo, eu fico feliz. Porque eu já imaginava das dificuldades, aí... Deixar de jogar, desaprender, tu não desaprende. Tu não jogava mais ou menos, mas desaprender o mais ou menos é mais difícil. Ali, Caíno. O Fernandes diz, tu tá magrito? Se tu já é magrito, eu te trago pra cá. Eu não quero mais. Vai me irritar se você não me irritar. Vai trago preguiça. Se tu não me irritar, tudo bem. Eu até corro pra tu, mas não me irrita não. Eu não falava isso? É, é, é. Eu corro. Não, eu sempre vou correr pra ti, mas não me irrita. Mas não me irrita não. Eu não vou correr não, eu vou te deixar aí na mão. Eu vou pegar... Por quê? Porque você sempre foi um cara muito talentoso. E às vezes um problema ou uma coisa... Você parece que tu perdeu um pouco do prazer de jogar, né? Da vontade de jogar. Eu acho que a palavra é essa. Perdi, perdi. Perdeu o prazer. Perdi. Tinha momentos que eu não via a hora daquele jogo acabar. Porque eu já tava pensando o que ia acontecer em casa, entendeu? Entendi. Era isso que acontecia. As pessoas não sabiam o que eu escutava, né? Que eu vou ser escutado do próprio pai. Você destruiu minha vida. Porque essa situação financeira acabou com a minha vida, aquela coisa toda. E você sai de uma origem humilde, se torna um grande jogador. Você já tá... O meu sonho era o sonho deles. Mas aí eu acabei atrapalhando a vida deles. Mas não era isso que eu queria, entendeu? Não, porque não é culpa tua, pô. Não, pois é. Mas naquele momento eu me senti culpado. Então como é que eu ia ter prazer de jogar, de entrar em campo, entendeu? Foi isso que aconteceu. Mas assim, hoje eu tô feliz. Hoje eu posso dizer que eu tô sorrindo de novo, entendeu? Porque mais pra cem anos aí que é bem difícil, entendeu? Eu ia te falar isso. Antes de você falar, eu pensei em dizer isso. Das vezes que a gente se viu, a gente não se vê muito. Mas hoje... E da outra vez que a gente se encontrou num jogo que eu não sei onde... Onde é que foi um jogo que a gente se encontrou? Foi do Angelim, não? Foi um jogo do Thiago. Foi um jogo do... Ah, um evento no Aracate, na cidade lá de Ceará. Isso, lá no Ceará. Isso, isso. Foi a inauguração do estádio. Tu já tava bem, mas hoje foi um dia que eu te vi melhor, assim. Já falando de futuro, de negócio. Porra, projetando o futuro. Tá com a tua família, com as tuas filhas. Sim, sim, sim. Pô, achei maneiro. Bem diferente. Achei maneiro que tu veio pro jogo, veio com a família. Tu só veio porque tu veio de carro, né? Se o Júnior insiste, não, tem que vir de avião, depois cancela. Cancela que eu não vou pensar em... Tudo bem que pra trazer a família toda, mas se ele fosse vir sozinho... Não, mandar com a patroa. Acho que ele sempre é caro, seja lá o que for, de avião ou de carro. Tudo é caro. A gente sabe disso. A Mayara pegou o cartão de crédito e gastou os tubos aqui. Não pode deixar. Não pode deixar o cartão de crédito. É, muito obrigado. Porra. E nessa confusão toda de vem, não vem, avião, avião, não vem. Cara, fiquei feliz que você veio com as meninas, até porque a gente vê que tu tá feliz, pô. Tu tá bem. Não, eu tô muito feliz, tô muito feliz. Acho que valeu a pena passar por tudo que eu passei, entendeu? Foi difícil, mas valeu. Tipo assim, porque eu não me entreguei, assim. Eu tenho momentos que eu pensei, não, eu quero desistir de tudo, entendeu? Mas eu acho que aí foram essas pessoas que apareceram. Tu fez algum tratamento? Fiz, passei três anos fazendo tratamento. Isso é maneiro. Mas, além do tratamento... Depois do sequestro? Sim. Um tempo depois. A consequência maior não foi nem o fato do pai dele ter sido sequestrado e a vida dele ter ficado em risco. Foi as consequências depois. O pós-sequestro, o pós-sequestro. Que, na realidade, você deixou... Você de vítima, como o teu pai foi, e você também era vítima. Sim. Tu passou a ser culpado. Da tua cabeça, né? Porque, na realidade, os culpados foram os marginais, os bandidos que tomaram essa atitude, mas... Mas eu carreguei esse sentimento, entendeu? Eu não queria, mas aí foi uma coisa que foi inevitável por todas as coisas que eu escutei, entendeu? Nessa confusão da família, hein? Até do meu próprio pai, entendeu? É, até porque o teu pai era um cara bem... Bem parecido contigo, assim, né? Bem reservado. Ele era jogador também, foi jogador de futebol? Foi, não. É, pergunta, pergunta. Essa carga genética sua aí, você aprendeu... Não vai dizer que tu aprendeu a jogar com o Fernando. Mas eu acho que foi Deus, assim, não, meu pai vai ter que virar jogador dessa família, porque meu pai é tipo o Fernandão, sabe nada de bola. Acho que é pai do Fernandão. Tu gosta, né, velho? Tá contente, né? E sacaneia, né? Nem avô? Não, não, nem avô. Nada, assim, né? Eu tenho um irmão da primeira mulher do meu pai, né? São quatro irmãos. Dois homens, duas mulheres. E tem um que todo mundo falava que era talentoso. Não virou jogador, mas que tinha um certo talento e tal. Mas, por alguma circunstância, ele seguiu outro caminho. Porque o Marcelo fala muito dessa parada de... Da carga genética. Da carga genética. Vai ver que tua mãe joga a bola. Minha mãe não sabe nem andar com a bola, imagina. É, sério, sei lá, pô. Teu avô, alguma porra, porque de algum lugar vem essa... Quando é que você percebeu que... Depois do problema do teu pai, que tu voltou da Espanha, Tu deve ter pensado nisso várias vezes. Mas quando é que tu pensou mesmo assim, cara? Acho que deu pra mim. Acho que eu não quero mais, não. Acho que eu vou parar. Foi em 2011, no Figueirense. Em 2011? É, quando chamaram pra renovar, eu disse... Não vou mais. Não tinha mais. Cara, isso é foda. Assim, você tinha 29 anos... 29 anos. 29 anos, bom de matemática a respeito. Cedo, né? Ele não tinha um histórico de lesão, né? Não, nunca tive. Nada, não tem histórico de lesão. 29 anos, o Figueirense... Mas também, ele era atleta, ele não bebia, né? Não, ele não bebia, não. Nunca bebi, nunca bebi. Ele era atleta, comia cinco sacos de biscoito por concentração. Não, não bebia, não era cachaceiro. Não era cachaceiro. Mas comia oito recheado. Porra, umas 30 drumetezinhas do Outback. A Leina quer... Caralho, aquela batatinha. Porra, batata frita, a fries e a wings do Outback. Mas pegavam muito no teu pé com percentual de gordura? Não. Não, porque... Não, porra, a dieta também tava boa. Mas é porque tinha que corresponder em campo. O contrador disse, você não marca, né? Beleza, mas se meu time não jogar bem, a culpa é sua. Porque a bola tem que sair de seu pé. Aí eu cobro lá o Fernandão, o Toró, pra marcar. Não, beleza. E assim foi. Ele tem uma genética boa. Ele deve estar, sim, mais fortinho. Porque ele deve estar sem fazer nada mesmo. Nem pra levantar da cama, ele deve fazer força. Nem na calça da academia eu passo. Eu não tenho medo. Tu não faz atividade física nenhuma? Nenhuma. Nenhuma. Só com a mão, jogar a calça. Nem pelada tu joga? Raro. Tô te falando. Uma vez por semana. Carga genética boa. Mas, Vida, mas tu sabe que isso é perigoso, né? Porque teu organismo se acostumou de uma forma e ele procede a forma. Até ele se adaptar de novo ao sedentarismo, como você tá falando... Eu não consigo pesar disso, não. Eu consigo só comer e sentar e jogar barra. Eu quero saber o que vai acontecer. Tô te falando. Ó, ele não me contou isso, não. Só por conhecer ele, eu já sei, pô. Ele não queria correr quando eu ia ganhar muito dinheiro pra isso, pô. É, os caras, pô, gente, corre aí. Eu digo, pô, ganhar aqui esse minuto, correr, eu vou correr e ganhar. Vai correr agora, pô. Vai correr agora, pô. Vai correr de graça, pô. Vai correr de graça, pô. Mas ele tá, ele tá seado. Tá, faz acompanhamento de exame. Não faz. Exame o quê, ancião, porra? Colesterol, nada disso. Eu não passo. Tá em outro mundo, cara. Salvou no limite. Tá em outro mundo, faz nada, pô. Se ele bebesse, já tinha moído, pô. É, porra. Mas, Coca-Cola? Coquinha, coquinha gostosinha, olha lá. Coca zero, né? Não. Coi? Coca zero, né? Não, normal. Coca normal, pô. Não existe, não. Coca normal é melhor do que o Maracanã. Tem o t-back lá em Fortaleza? Tem, cara. É, sei lá, tu pergunta, não sei, pô. Tem, tem. E o t-backzinho, uma vez por semana, no mínimo, né? Não, no auge, assim, eu vou, duas vezes por semana. Ah, viu? Só pra devorar o t-back. Minhas filhas amam, eles querem comer batatinha lá, pô. Eu falo, não, não quero ir, não, cara. Elas, não, pô, mas eu quero. Você pediu duas vezes na segunda. Tá bom, tá bom. Já que vocês insistiram. Chega lá, ele come a batatinha delas. Pô, elas não comem porra nenhuma. E fecham aquela sobremesa, né? O Oblivion. Mas, tem que fechar. Ah, o que eu falava? O cara jantar, ele não tinha a sobremesa. É, tô te falando, pô. Primeiro que eu jogava no Maracanã vazio. Ô, Anselmo, o cara comprava 15 Big Macs na concentração antes da semifinal do jogo mais importante da vida dele. Tá, mas aí se você ficou um pra cada um, não tava mais ou menos. Não, era um pra cada um. Era um pra geral, pô. Era um pra todo mundo. Não, era pra ele não. Só relaxar. Eu comia os 15, da maneira que tu fala, é pra quem comia os 15. Não, não, não era pra ele não, era pra todo mundo. Aí a vida genética é essa. Pra tu ver que o cara não engordava. O time tava unido. Unido, pô. Como é que durante uma hora da manhã? No outro dia o Maracanã lotado. Mas deu tudo certo. Caraca. Nessa parte, no Figueirense... E foi difícil pra você falar assim, não, não quero, vou voltar pro Ceará. Foi muito difícil, mas eu não sofri tanto porque eu já tava vendo... Já tava sofrendo, vamos dizer assim. Tava doendo mais jogar... É, do que fora. Do que fora. Então, quando eu disse que parei, que ia parar, não doeu tanto, vamos dizer assim. Mas, é claro que é difícil tomar essa decisão. E foi difícil pra minha esposa, foi difícil pra minha mãe, pras pessoas que eram próximas ali, né, dizer de ontem, e aí? Eu disse, não, não vou mais porque eu não tenho prazer de poder ir treinar, de... E é uma falta de respeito com os companheiros, né? Enfim. E decidi, e assim, no início foi complicado demais. Um ano, dois anos assim, foi bem complicado. Cara, é nobre pra caramba, porque a galera fala muito do dinheiro, né? Você ainda ganhava dinheiro, e muito bem. Você decidir não mais porque você não está feliz. Mas nunca foi minha prioridade isso, nunca foi. É mesmo. Sempre foi meu bem-estar. Sempre eu queria estar bem. Até hoje, me oferece alguma coisa, pai. Se eu não me sentir bem, se tiver alguém que não me faz bem, eu nem... Nunca foi o dinheiro, nem principalmente quando eu jogava. Nunca foi, nunca foi. E o torcedor cobrava muito da gente, achando que, às vezes, um dia que você não fosse tão bem dentro de campo, era porque o Flamengo estava atrás. E você sabe muito bem que você tem mais tempo de casa do que eu. Nunca foi ali, sempre foi amor, sempre foi paixão de vestir a camisa. E quando eu deixei de ter esse prazer, não tinha nada a ver com o Flamengo. E sim com a minha vida, particular. Com os problemas que você teve, né? E isso é nobre pra caramba, porque hoje a gente fala muito em saúde mental, em qualidade de vida. E quantos outros passaram por isso que você passou sem ter a estrutura que tu teve, né? Sem ter conseguido conquistar pelo menos um pouquinho do que tu conquistou para você estar podendo se reestruturar e estar vivendo até hoje. E isso é a grande maioria, né, Bandido? A minoria. Não, a grande maioria que não tem. Ele faz parte de uma minoria que conseguiu. De uma minoria absurda que conseguiu. Pela qualidade técnica dele e também a pessoa que estava do lado dele aí para poder orientar. Sim. Eu estava tentando me ajudar muito também, entendeu? Essa situação de não parar, entendeu? Mas só que eu não tinha condições. Não tinha condições. Ele ficava, hein? 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 É assim, hein? É porque o Léo Rabela é hein, e ele é hein. É, tem. O Léo Rabela é hein, hein, e ele é hein, hein. Uma estratégia para pensar. É, ah, janta, ah, ah, tanto. Ah, ah, vai, ah. Um dia que eu trecho ele, ele falou, cuida daquele, cuida dele lá, para deixar que eu estou cuidando dele. Ele, ele, eu tenho carinho por ele também, que ele foi especial também na minha vida. Ele tem essa parada, né, cara, de, assim, eu vejo poucos. O Anselmo não tem tantos. Mudei tua vida. É, porra. Caralho, cara, mas não estou falando isso não. Ele não tem, ele, ele tem poucos. Ele tem alguns caras que, porra, o, o lateral esquerdo que trabalha com ele lá até hoje. O Leandro Eugênio. O Leandro Eugênio, por você. Esse era, esse era filho de capado. Porra, tá maluco. Mas é assim, cara. O falecido Coutinho. Gente, boba, caralho. É, tava com ele lá já. Tava com ele também. Pô, ele tá sempre dando a mão pros caras, cara. Isso é legal pra caramba. A oportunidade, né, de, depois que para de jogar, seguir alguma coisa, ele, ele é especial nesse sentido. Isso é, isso é absurdo. É, é difícil isso acontecer. É muito difícil acontecer, mas é muito legal isso que ele faz com os caras. Porque ele, pô, basicamente ele criou os caras desde garoto, né, cara? Você, eu não sei mais. Naquela época, naquela época, a característica do futebol era bem diferente, né? Você tinha a relação de empresário e atleta, pegava o cara desde juvenil e até o final da carreira. Passava o processo ali, né, com o atleta. Passava o processo todo. Sei. Né, um cara sério, com bom relacionamento, safo no que fazia. Hoje isso não existe, é um de um milhão. Não, porra, aí a relação tá muito... Promíscua. É, eu não ia falar isso não, mas promíscua serve. Isso aí. É, tá muito promíscua do... Você vê a relação hoje dos agentes, tô falando da parte dos agentes, mas a maneira como o mercado, ele gira hoje, hoje, pro agente assinar com o jogador que presta, tem que dar dinheiro na frente. É a mesma coisa que você ir no médico, o médico que paga pra fazer a consulta. Entendi. Entendi. Tá difícil. E a gente tem grandes médicos, quer dizer, grandes agentes que pagam. Porque tem que... O sistema tá assim. Tá assim. E ele vai ter... Não é o certo, vamos dizer, em alguns momentos não era o certo. Mas ele precisa fazer isso, senão ele fica pra trás. Porque é assim, o pai já vem do atleta e diz, não, meu filho precisa disso, porque o outro ali oferece... Enfim, às vezes a carreira, o processo normal, o processo esportivo com o atleta, né, de não, esse prezado aqui vai cuidar bem, vai levar pra tal lugar. Não, ele se preocupa logo nessa área financeira. Quanto é que ele vai te dar. É, e aí eu acho que muitos vão ficar pelo caminho devido a essa situação, porque o futebol é assim, é um... dá muito dinheiro, mas só que se você colocar com prioridade, eu acho que... O dinheiro é a consequência. Daquilo que tu... daquilo que você vai produzir, né? Então é questão de tempo, vamos dizer. É isso. É isso aí, tempo. E, Jonathan, o cara mais chato que tu trabalhou? Fora o Fernando. Fora o Fernando. Fora o Fernando. Fora o... O segundo é o primeiro... O jogador que tá perguntando? É, que trabalhou com ele, pô. Jogador. O Juan. Eu nem sabia que ele ia falar o Juan. O Juan é calado na dele, pô. Não fala nada. Chato. Não é o Juan Zagueiro, não, pô. É o Juan lateral. Ah, o Juan lateral esquerdo. É o Juan lateral esquerdo, pô. Absurdamente chato. É. Ali é super mega, cara. Não dá pra tu dar uma zoada nele. Juan, vamos brincar, Juan. Eu não quero brincadeira. O Juan, o clima já tá tênis. Eu não gosto de brincadeira. O Juan é assim mesmo. Aí quando eu não tocava a bola, ele, porra, tá com raio de torro. Se eu deixar eu brincar com você, eu toca a bola. Ele toca a bola. Como é que tu fazia com o arroz no Maracanã? Arroz lateral. Tu pegava a bola pra fazer o que com ele? Ele teve o lance na final da Copa do Brasil. Arroz, título tá na mão. Então ele disse que o sonho dele era dar um três dedos no Maracanã. Eu digo, eu vou te dar a bola pra dar lá no Juan um três dedos. Ele fez uma cova no Maracanã. Arrancou. Tanto desse de grama. Eu digo, porra, fica quieto. Não inventa. Esquece esse sonho. Toca a bola de lado. E vamos seguir viagem. Nós somos campeões já. Porra, bombom. O Jonathan vai tocar em mim de três dedos. Fernandao, vai ser difícil eu dominar. Ele quer jogar Flamengo e dominar a bola de qualquer jeito. O Jonathan dá um passo difícil pra caramba pra dominar de propósito. Ele disse, não, eu tenho que treinar bem. Então eu vou dar a bola. Não, Jonathan, dá simples. Dá simples. Eu vou dar em três dedos. Eu tava direito, Jonathan. Quando ele tocava, eu já tava rindo, cara. Eu já tava rindo. Mas era geração boa, cara. Foi boa demais. Por que quem tá em casa, quem tá vendo o jogo, nem imagina, cara, que essa porra acontece, cara. Isso é muito louco. É muito louco. Eu tava vendo aqui, Jonathan. Jogou o clássico de Barcelona já, né? Quantas vezes? Quantas vezes? Duas vezes. Duas vezes. Batei 2x2 em Mundiwick. Não, empatei lá em... 1x1 em Mundiwick. 2x2 em Cup No. E 3x1 no Mundiwick. Ganhamos. Nós ganhamos. Ah, perdeu pro Messi, não? Ronaldinho, Chávez, Iniesta. Perdeu, não? Perdi só pro Madrid, pai. É mesmo? É o Madrid. Fizemos 3x1 no primeiro tempo. Lá é o homem de quarto. Achou que tava bem. Achou que tava bem. Entrou um tal de Iguaí no segundo tempo. Não botaram biscoito lá pra... Pois é. Não tinha bom, não. Não tinha chegado em Portugal, não. Aí as coisas não caminham direito, não. Essa derrota pro Real foi... Santiago, Santiago. No Bernabéu. Bola deu na canela lá, não. Deu na canela a bola. Os 3 passos do gol foi mesmo. Olha aí. Então a companhia é tua. Tomou 4 depois. Mas perdi de todo jeito. Eu queria perder, pô. Perdeu do mesmo jeito. Legal. Legal essa parada. Foi, foi. E teve outra vitória contra o Barcelona. Mas aí ele botou o time, vamos dizer, um time B. Mas só tinha o Saviola da época, o atacante. Que foi uma Copa Catalunha. Coisa rápida assim, né? Quatro clubes ali. Clubes da Liga e da Catalunha. E a gente foi campeonizando o Barcelona. Mas nada relevante assim. Pô, maneiro pra caramba, pô. No clássico. Mas o... No espanhol, na La Liga foi... Foi dois a dois no Camp Nou e... 2007, eu acho. 2006 deu pra 2007. Ou 2007, 2008, né? Sim. Não lembro agora, mas... Foi no Campeonato da Liga, aconteceu isso aí. Eu vi uma fotinho tua, tu correndo atrás do Messi. Não, correndo não. Tentei. Teve um lance lá e eu disse, essa bola eu vou roubar. Quando eu pensei em roubar, ele tava lá na frente. Ela passando por mais dois. Eu falei, como é que rouba, mano? Não, não ia. Era absurdo. Era absurdo. Não, não existe aquilo. Eu nunca vi na minha vida. Ali é um gênio, cara diferente. Eu jurava que ia roubar a bola. Quando eu jurei, o homem tava passando por mais dois. Muito rápido, né? Muito rápido. E com a bola no pé, não existe aquilo. Cara, olha... Olha o que tu tá falando. Tu tem noção? De onde tu saiu e... E o pouco tempo. E o pouco tempo que tu teve. O Eduardo Arduran fala muito isso. E o que que tu viu? Pô, tu tá falando de dois caras, né? Tu jogou contra um que tu perdeu. O Cristiano tava nesse jogo? Contra o Real? Não. Não. O Cristiano não tinha chegado ainda. Era Raul e Manisteroi. Nada demais. Nada demais. Tipo, bagul. Tipo, bagul. Tipo, bagul. Caraca. Guti no meio. Guti no meio. Caceres no gol. Roberto Galatra na esquerda. Então, só pra tu ter uma ideia. Porque às vezes a gente não tem noção. A gente não para pra perceber o tamanho da carreira que a gente teve, mesmo sendo curta. O Eduardo Arduran sempre falou isso pra mim. Tu não trabalhou pra pensar que tu jogou nove ou dez anos de futebol profissional. e gente que jogou vinte e cinco anos e não conseguiu o que tu conquistou. Não conseguiu chegar perto. Foi convocado. Foi pra Europa. Acho que todos são jogadores. Ir pra Europa e depois ir pra seleção. E a Espanha... Você visualizava isso quando tu era moleque lá no Iumas? No Iumas. Tu pensava jogar aonde? Eu não tinha noção que ia chegar no nível que eu cheguei. Mas você não visualizava assim? Eu quero jogar. Não, eu não. Eu só jogava. Eu só... Eu tinha imenso... Era. Era aquele dia a dia. Não, eu jogo muito e eu vou... Eu pensava em jogar no time grande, mas nunca pensei em jogar num... Mas tinha um clube? Não, não tinha um clube. Eu só queria chegar num nível alto, mas não imaginar que seria tanto em jogar no maior clube do país. E correr atrás do Messi. Não. Não, tentei. Tentei. Cara, eu fico feliz. Muito feliz que tu... O jeito que tu tá hoje. Mas, enfim, tu sente que, mesmo com todos os momentos difíceis que você passou, já bateu tu aquela doze... Pô, acho que eu podia ter ido mais. Ou não? Ou tu acho que parou na hora certa? Principalmente na hora de dormir. Na hora de dormir, acho que eu podia ter ido. E aí passa um filme na cabeça de tudo que aconteceu. E algumas coisas que eu escutei durante esse tempo, de pessoas que gostam de mim, que de alguma forma fazem parte da minha carreira, vamos dizer. Eu não tenho orgulho da forma como eu terminei minha carreira. Não tenho, porque eu acho que eu não devia ter feito isso. Mas, enfim, tudo que aconteceu, eu já fiz, entendeu? Assumo essa responsabilidade. Ninguém tem culpa, apenas eu, entendeu? Enfim, agora eu tento ser melhor de outro jeito, com a minha família. Aquilo que eu não consegui, aquele amor, vamos dizer, aquela dedicação que eu tinha no futebol, com medo de atingir algumas pessoas que eu amava, hoje eu tento fazer com a minha família, com meus amigos, entendeu? E também ajudando alguns atletas que estão começando para não fazer algumas coisas, amenizar os erros, vamos dizer. Amenizar para ter uma carreira de sucesso, entendeu? Acho que hoje eu tenho que fazer isso. Como tu faz isso? Tu conversa com os caras? Como é que tu faz lá? Quando eu tenho oportunidade, às vezes a gente recebe convite, né? De antes eu dar uma palavra para a molecada e tal. E eu sou um cara muito fechado, né? Muito difícil de falar, mas eu acho que hoje eu tento arrumar força para poder aceitar esses convites, para poder ajudar, que eu acho que hoje, acho que eu devo isso, entendeu? Ao futebol, vamos dizer assim, que tudo que sou, tudo que eu tenho, graças ao futebol, então eu tenho que de alguma forma retribuir isso. Compartilhar a tua experiência. É, compartilhar a minha experiência, apesar dessa minha dificuldade, né? Mas teve muito mais acerto que erro, né? Assim, eu creio que sim, entendeu? O erro foi a forma como eu terminei. Porque eu vi gente que passou por algumas situações parecidas e conseguiram ir mais além, né? E assim, fiquei feliz da pessoa ter coisa, mas eu não consegui. Infelizmente, eu não consegui. E tudo bem? Não, e tudo bem. É, assim, porque não deu. Passou, não era a forma certa, mas como foi, tinha que ser e hoje eu tento pensar de outra forma. Eu não fico me maltratando pensando dessa forma, entendeu? Que eu errei, que era para ter mais lanjo, não, não. Isso já passou. A carreira foi vitoriosa. Então, hoje eu tento, de alguma forma, passar isso para a molecada aqui, quando eu tenho a oportunidade de falar. Que maneiro, cara. Já, onde? Fala um lugar que você já falou lá no Ceará. Porque eu acredito que, não sei se faz, se a galera não faz, deveria fazer, né? Usar da tua experiência, da tua vivência. Não sei como é a tua relação nos clubes lá, nos grandes. Eu não sei se tem relação nos clubes grandes lá. Não, eu conheço, tenho uma relação, mas, assim, não sou tão próximo, não ando muito nos clubes. Mas, às vezes, eu vou muito em projeto, porque aí é que chega pouca gente para poder. E hoje tem essa molecada, que está muito na rede social, está muito focada em outras coisas. Entendeu? Querem ser jogador, mas deixam de lado. Quer jogar, mas esquece que precisa da bola e do campo. Aí fica difícil chegar. Então, às vezes, você tem que despertar nele isso. Hoje em dia, o que o cara quer, ele não pensa nem no dia, pensa na curtida. Pô, está preocupado com isso? A foto que postou e contas curtidas. Sendo que amanhã tem um treino importante, ele não dormiu, foi dormir tal horário. Esses detalhes que parece que não faz tanta diferença, mas faz. Porque ali ele vai perdendo foco, vai achando que está tudo bem e não está, entendeu? Eu acho que é essa a forma que eu encontrei para poder estar bem hoje, para estar bem hoje, entendeu? De poder ajudar. E, Jonathan, quem mais sofreu na tua mão? Se você zoando, porque eu sei que tu gostar de sacanear os caras. Robina. Robina? Porque o Robina é uma coisa de Deus ali ter virado jogador. Tu é louco. Ele, cara, eu digo, Robina, levanta a mão para o céu todo dia de ontem, joga o bolo de Robina. Deus é bom demais. Tu não é jogador. Enfim, mas era uma brincadeira e ele é um cara especial, é meu amigo até hoje. Tu fala com ele, tu fala com o Robina. Falo, sempre falo com o Robina. Eu digo, Robina, e aí está trabalhando hoje? Vai chegar em casa que hora? Enfim, sempre já é o início da conversa, já é uma zoada. Que você pegava para crer. Era. E ele? Nem aí. Nem esquentava. Chegava no jogo, fazia o gol. Pô, eu estive aqui com o doutor Ronco. Ele falou que o jogador que mais, ele sofreu pressão para botar logo para rodar. Foi ele, Robina. Não, porque eu... Diz que era até dura do porteiro do prédio. Ô, doutor, e o Robina? Não vai voltar não, pô? Teve seu momento ali no Flamengo. Melhor do que eu estou, viu? Era melhor do que eu estou, pô. Só que nos baixos do dia. Calma. Isso é só a musicazinha, só para te empolgar, para tu correr um pouco mais. Acho que não é melhor do que eu estou nunca. Eu estou correndo aqui, porque eu lembro. Eu lembro que o Big Mac, desses 15 Big Mac, o Big Mac ficava com os dois. Quem? Ele. Não, mas o Big Mac sabia que era Big Mac nessa época. Eu estava louco. Ele morava, na época do Flamengo, o Joel falou que ele morava num lugar que tinha um McDonald's embaixo. E o Joel falava que ele saia magrinho do Flamengo, quando voltava no outro dia, voltava a volta. Eu falava, mas como é que pode? Tu saiu magrinho daqui ontem. O Joel falou isso aqui, pô. Mas é um cara sensacional de grupo. Robina espetacular. Espetacular. Gente boa demais. E ele no início, assim, chegou com aqueles status que ia resolver a situação da frente, porque veio de Vitória, estava bem no Vitória, mas as coisas não aconteceram, porque completamente diferente. Mas depois ele ajudou a gente em 2005, teve o gol da final da Copa do Brasil, que ele entrou, teve a lesão do Ricardo, não, o zagueiro Renato Silva. Renato Silva que saiu ou foi o Angelinho? Renato Silva, pô, pisou e tal, o joelhão, aí entrou e teve a felicidade de fazer o gol, ajudar a gente ali na cara. Pô, ele fez um monte de gol decisivo. Não, fez. Ele fez o gol na final de um carioca, que ele fez o gol e machucou o joelho na hora do chute. Não sei se tu estava no Flamengo antes, tu tinha saído, acho que tu tinha saído. Tu tinha saído. Tu também tinha saído. Primeira bola, sobrou, chutou, gol, saiu, operou, cruzado. Eu acho até que estava com proposta para sair. É mesmo, cara? Eu acho que ele estava com proposta, eu estava também na Espanha, mas eu acho que ele... Primeiro toque na bola, começou o jogo, ele chutou, gol e operou o cruzado. Cara, assim, incrível. Não, e ele foi bem, cara, ele foi bem no Palmeiras. Não, foi no Atlético, eu acho que no Atlético... Foi bem no Atlético Mineiro também, fez gol importante. Foi, foi. Não, ele fazia muito gol decisivo, pô. Gente boa, Bina, um beijo pro Bina. Tá convidado pra vir, já falei com ele já, pô. Só que também não quer sair dele de Itaparica, não, pô. Não quer sair... Não, ama aquilo ali. Ama aquilo lá. Sai daí, Bina. E ele tá fininho ainda. Tá fininho. Eu vejo o vídeo, parece uma van, cara. Cara, quadrado, cara. Que porra é essa, mancha? É, velho, é a figura. Eu tô marcando com o Getúlio, pra marcar o dia de juntar você, eu, ele, Júnior, Diegão, tudo lá no... Aqui acho que não cabe, mas lá no podcast dele, todo mundo junto. Não, não vai ter podcast nenhum, cara. Pra gente trocar ideia de resenha. Leva o McDonald's. Leva o McDonald's. Vamos botar uns 12 Big Mac e uns 10 sacos de Calypso. Aí, pronto. Lembrei, Calypso, o nome do biscoito. Calypso é o nome do biscoito. Top, top. Caraca, lembrei, Calypso é o nome do biscoito. Mas tu falou. Eu já tinha falado antes. Eu chegava no quarto dos caras, o irmão, dentro da bolsa, era muito saco de biscoito. Eu falava, que isso, cara? Como é que pode? Não, Obino, Obino. Não pode, Obino. Eu posso, não pode. Não, amanhã eu faço gol. Deixa eu comer, deixa eu comer. Se não fizer, aí eu vim deixar ele comer uns dois, três. É verdade. Não tem que fazer o gol. Se não, no próximo jogo eu te dou um pacotinho pra tu. Quer perguntar mais uma coisa pra ele? Não, já perguntei. Caraca, eu tô muito feliz. Quer perguntar alguma coisa? Faz a tua perguntinha tradicional pra ele, Patrick. Isso é bom, porque ele trabalhou com um treinador que fez sucesso na Espanha. É, teve no Barcelona. Teve no Barcelona, o Valverde. Pô, por favor. Então, assim, a única diferença que eu encontrei... Esse é o idioma. É, eu acho assim, aqui tinha muita pressão, porque tem muita coisa. Lá não tem tanto, vamos dizer assim, existe, da diretora e tal. Mas aqui tinha um treinador, ele vai te cobrar, ele já vai com muita coisa. Entendeu? Ele não... Lá não, lá ele não tem a pressão da torcida, alguma coisa. Então ele, John, preciso disso, preciso daquilo. Ou seja, uma diferença, um detalhe básico, mas que eu consegui receber de uma forma diferente. Aqui, e certo se ele falasse comigo de outra forma, eu ia entender porque eu já tava acostumado com a pressão. Mas lá era uma tranquilidade, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, não deixava você entrar na zona de conforto. Não, tá tudo bem, não sei o quê, pode jogar assim. Não, ele cobrava, mas... Eu acho que a diferença foi essa. Mas de campo, nem tanto. Taticamente, tu sentiu? É, taticamente, não senti tanto. Tu sentiu a diferença? Não. Só quando ele te botou do lado? Não, colocou do lado, mas aí eu já tentei alinhar ele que eu ia conseguir dar algo melhor pra ele, aquilo que ele queria, nessa posição. E ele aceitou, e ele tinha um carinho por mim absurdo, e aceitava, ele que me escolheu. Ele mandou alguém olhar, disse, não, eu quero esse jogador, então eu sabia disso, então eu coloquei, não, então eu quero jogar dessa forma aqui. Mas a diferença, assim... Foi o Valverde que mandou te contratar? Sim. Um cara foi olhar, o Valverde, eu quero jogador assim, assim, aí mostrou, ele disse, não, eu quero isso. Mas, 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 que ele viu, não jogava nada? Eu não sei, né, só sei que eu fui parar lá. Cara, vamos, a gente terminar aqui pra deixar você ir embora. Eu já sei, eu já devo imaginar, mas, nesse processo todo aí, mano, qual foi o momento mais difícil? Eu sei, mas, faz parte do nosso protocolo aqui. Qual foi o momento mais... Você zoando ele dentro do avião. O momento mais difícil pra você. Cara, eu, eu posso dizer que, que, que foi quando eu decidi que eu não ia mais jogar. Pô, assim, não tem outro momento, sempre teve as dificuldades que eu encontrei na minha carreira, mas, eu não, não posso colocar como a maior, entendeu? A maior foi essa decisão, porque tinha muita coisa envolvida, tinha uma pouca idade, tinha uma empresária, o Urão, que não, que não aceitava, a minha família também não, mas, só eu sabia que eu tava passando. Então, eu tinha que assumir aquela responsabilidade. Eu vou parar, eu sei que eu vou vir, eu sei que vão me jogar, eu sei, mas, é, eu tinha que tomar essa decisão. Então, eu acho que, a maior dificuldade que eu encontrei, em todo esse processo, em toda minha carreira, foi essa. E qual foi a maior alegria? Ser campeão, pelo Flamengo, como capitão. É, 2006? 2006. Foi, assim, eu não, eu não encontrava palavras naquele momento ali, porque quando o jogo acabando, eu imaginando aquela situação, tudo aquilo que eu sonhava, ninguém sabia, né? Mas, só eu, ser que tava se passando ali, naquela hora, aqueles últimos minutos ali do jogo, e eu disse, eu acho que eu consegui. Não, e assim, o jogo tava, assim, vai ser muito difícil, tava com três na frente. Não, eu arrebentei, sim. Mas, não pode cantar a vitória, aí, tu quer ganhar, tu sabe que ganhou, tu sabe que ganhou, mas não ganhou. Eu tinha que esperar, o apito, né? Mas, ali, eu já tava sentindo que era nosso, era o momento, e a gente, e ali foi uma alegria que eu tive no futebol, e uma coisa que eu sonhava e consegui, realizei, foi muito especial pra mim, ali, foi um momento único ali. Muito franguinho no Outback depois, não foi? Rapaz, eu vou dizer, e depois daquela final, antes de saber que eu ia embora, atropelei o Outback, eu acho, uma semana inteira. Cara, é absurdo, pô. Juntava ele, Júnior e Tiago. Tiago também gostava. Você, Júnior e Tiago, o Tiago só comia franguinho e batata frita também. Não, o Tiago, não dá pra eu comer só isso, não. Eu tenho que comer muita coisa. Não, Júnior, tem só isso aqui. Hoje, hoje ele não come mais, não, tá? Hoje, ele todo fit, treina pra caramba. Mas pra quê? Eu digo, pra quê? Agora tu tem que comer o que tu comia naquela época, cara. O Tiago já veio aqui já, também. Foi na praia, né? O Tiago a gente fez na praia, né? E pra gente terminar, ela foi puta, porque eu vou terminando, aí eu não termino. Ainda não. Ainda não, ainda não. Ainda não tô, né? Não, não é nessa hora. Cara, existe na tua vida. Uma frase que você goste, que representa o que você pensa, quem você é, que você botaria numa camisa sua pra mostrar pros meninos do projeto que você fosse dar os conselhos, dar a sua palestra pra eles? Existe uma palavra, uma mantra, uma frase, o que você... Não, eu, assim, uma frase eu não tenho, mas uma palavra que eu carregue sempre, quando eu tenho a oportunidade, seja pra atleta, seja pra qualquer ser humano, é a humildade. Eu acho que essa... Porque pra você conseguir alguma coisa, em qualquer setor, e principalmente esse lado do futebol, que é muito difícil, você mexe com várias pessoas, acho que você tem que ter humildade pra conseguir o que você quer, pra realizar seu sonho, entendeu? Então, primeira coisa, você tem que ter humildade. Como é que a galera te encontra? A galera sabe de você, eu sei que tu não fala, mas tu tem rede social, que eu sei. Como é que a galera te encontra nas redes sociais? Fala aí, a rede social pra gente saber. É, Jonathan Domingos 5, né? Jonathan Domingos 5. 5. E também tem a empresa, que tem alguns atletas que eu cuido. E tá, é J5 Esportes. J5 Esportes. Se quiser saber de alguma coisa... Você que tá aí no Ceará, que joga mais ou menos... Porque ele jogava mais ou menos, mas você que joga uma bola, joga mais que ele. Porque jogar igual a ele, tu não chega em lugar nenhum, não. Ele joga mais que ele. J5 Esportes. J5 Esportes. Procura o Jonathan, que esse maluco jogava muito. Jogava muito mesmo, viu? Eu fiz a gente ficar brincando aqui, mas foi um dos caras mais talentosos da posição dos quais eu joguei. E não é só porque ele é meu amigo, não. Eu jogava muito, não chegou onde chegou, não jogou onde jogou à toa. Enfim, só que a vida, às vezes, leva a gente por uns caminhos que a gente não tá muito preparado pra suportar e só entende disso depois. Mas o que mais importa, o que é mais legal, é como a gente lida com isso depois. E a forma como esse maluco tá lidando com tudo que aconteceu com ele. E hoje vê esse moleque feliz. E acho que a gente vai... Essa resenha aqui vai pro ar no dia seguinte. Mas a gente vai estar junto de novo no Maracanã novamente. E eu tava pensando nisso, você falando assim. Até me emocionou, né? Tudo que tu falou aí. É impossível não me emocionar com tudo que tu falou. E a gente vai estar junto. Novamente no Maracanã. Não sei se no mesmo time. Se for contra, acho melhor você se cuidar. Eu acho que você precisa se cuidar aqui. Você vai levar uma caneta. E é sagrado. Não tem problema jogar em baixo da perna. O problema é depois. Pois. Se pegar ela, não. Olha, gente. Tô muito feliz de estar aqui, de poder ter podido bater esse papo com o Jonatas. Enfim, vamos terminar a Storycast porque terminou sendo emocionante. Como é que faz pra encontrar a Mayara nas redes sociais, na Samu Paiva? Eu, Mayara Reis, B. Mayara Reis com Y. Isso. Ela quer ser encontrada ou não? Porque ela é metidinha. É, ela é metidinha. Porque na certidão de nascimento dela é com I. Mas ela é pra botar chique, botar Y. A gente vai receber algum dia uma reclamação nessa porra. De quem? De ele repetir a mesma coisa. Patrick, como é que eu te conto aí? Tá pra ouvir? Com o fake. Criar um perfil nosso. Ela vai criar um fake pra reclamar. Ela vai reclamar. Caralho, meu céu. Pô, de queimados. Sou de Bilal dos Teres, é do lado, conheço. Balanda de queimados. Pô, faz 50 anos que ela não vai em queimados, pô. Acabou de fazer 50 minutos. Fala lá, porque é o Natal, pô. Foi pra lá no Natal em queimados? Porra, caralho. Pela lógica. Fala, Patrick. Como é que te encontram nas redes sociais? Arroba conteúdo visual, o Patrick do Garato. E você, bandido? Anselmo Pai, a vida mansa. E galera, pra vocês encontrarem o Storycast, tá aqui, em qualquer rede social. O Storycast, S-T-O-R-I-C-A-S-T. Vai lá, que tem sempre uma história legal, um papo legal, um corte interessante. Ou histórias de vida e de carreira como essas desse maluco aqui, que eu sou apaixonado, que ele sabe o respeito que eu tenho por ele. E eu fico muito feliz em ter podido trazê-lo aqui. E pra mim encontrar é Fernandão, 04 Oficial, Fernandal, né, porque não tem tio. Vai lá também, que tem muita história do futebol, coisas aqui do Storycast. A dança do TikTok também. A dança do TikTok tá escondida, tá lá no primeiro lá. Eu não imaginava, porra dela. Não. Só que eu indico. Isso é porque ele não saía, não me via na madrugada, senão ele ia saber como é que funcionava. Galera, um beijo grande pra todos vocês. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, cliquem no sininho pra ativar as notificações. Não se esqueçam, porque é importante pra caramba. Se não fosse, eu não estaria aqui todo episódio enchendo o saco de vocês com isso. Mas é de graça. Vai lá, clica. Um beijo grande no coração de vocês. Obrigado, irmão. Valeu, irmão. Eu que agradeço. Sem preço. Falou? Valeu. Tchau. Beijo. Tchau.